Deputados gregos da Fundação e deputado Coronel Sandro, declaro aberta a 20ª reunião ordinária da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura. A presidência solicita que os deputados façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a realizar audiência pública e a receber e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Esta audiência tem a finalidade de debater a importância do fortalecimento das APAES de Minas Gerais, em especial no sentido de lhes garantir a destinação de recursos na Lei Orçamentária Anual de 2024 e dos exercícios seguintes. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Renata Cardoso Ferreira Vaz, coordenadora de atenção básica da pessoa com deficiência, representando Fábio Baquerecht Vitor, secretário do Estado de Saúde. Fernando Antônio França, Sete Pinheiro Júnior, assessor-chefe de Relações Institucionais, secretaria do Estado de Educação, representando Alvarenga Oliveira Ixati Rojas. Gerbas Feldner de Barros, presidente da Federação das APAES de Minas Gerais. Vânia Samira Doro Pereira Pinto, coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça e de Promoção dos Direitos dos Idosos e das Pessoas com Deficiência. Gostaria de convidar também o doutor Enio, nosso colega de profissão, presidente da APAES de Múriaé. E, de maneira online, está conosco Mariana de Rezende Franco, subsecretária de Assistência Social, CEDESI, representando Elisabeth Jucai Melo Jacometti, secretária de Secretaria de Desenvolvimento Social. Na qualidade de presidente dessa comissão, passo a tecer as minhas considerações iniciais. Primeiro, saudar aqui a todos os presidentes de APAES, os demais convidados, e saudar aqui, de forma especial, esse nosso digníssimo, excelentíssimo deputado, o coronel Sandro, mentor dessa audiência pública, o deputado grego da Fundação, nosso companheiro aqui de Comissão da Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. E cumprimentar os demais componentes aqui da mesa. Dizer que é uma honra muito grande para nós estarmos aqui presidindo essa audiência pública, muito importante, dada a importância dessa instituição, que é a APAI, instituição de muitas décadas, a primeira APAI de Minas Gerais, foi fundada em 1956, na cidade de São Lourenço, lá no nosso sul de Minas. Então, é uma instituição que veio para ficar, resolveu o problema de muitas famílias e de muitas pessoas que ficavam alijadas da sociedade. Então, a APAI chegou com seu trabalho dignificante, fazendo a inclusão de muitas pessoas, e muitos hoje conseguem trabalhar e exercer várias profissões. Inclusive, nós tivemos aqui, na última reunião nossa, o presidente da APAI de Florestal, que era um apaiano, que começou como um apaiano e foi desenvolvendo, sendo incluído, esteve aqui, fez discurso e fez uma apresentação muito bonita. Hoje é o presidente da APAI de Florestal. Então, isso, para nós, é muito importante, a gente percebendo essa inclusão social promovida pela APAI. E a gente entende que as APAI, elas fazem um trabalho tão importante, tão dignificante, e vivem de pires na mão, fazendo rifas, almoços beneficentes e festas beneficentes, e o dinheiro sempre muito escasso. O SUS ajuda lá, alguns funcionários, o Fundeb paga algumas professoras, mas o dinheiro para o custeio, para os avanços da APAI, nunca tem, sempre estão em falta. Os deputados, eles destinam emendas para as APAI, isso ajuda também, mas, por exemplo, no ano eleitoral, não pode ser destinada emenda de deputado. Por isso, nós estamos aqui na Assembleia, tramitando um projeto, uma PEC, que é a 13-2023, justamente para poder destinar recursos mesmo no ano eleitoral. Já foi votado em primeiro turno, eu acho que isso vai ser de suma importância para as APAI. Mas o mais importante da nossa audiência hoje, a audiência é aquilo, é para se debater, para questionar, para chegar a um denominador comum, e o principal denominador aqui seria nós arrumarmos recursos, recursos de forma definitiva, de forma permanente, anuais para as APAI. E nós entendemos que nós temos que provocar os órgãos governamentais, provocar sempre, para que eles arrumem algum recurso dentro do orçamento do governo, para que seja destinado de forma definitiva, anualmente, para todas as APAI. Logicamente que nós não podemos procurar despesas dentro do governo sem arrumar a receita. Não pode, isso é contra a lei. Se eu quero destinar um X para a APAI, uma verba financeira, eu tenho que ver de onde vem, de onde nós podemos conseguir essa receita. Isso, então, tem que ser provocado, os órgãos governamentais, para que dentro da lei de orçamento anual, eles procuram um recurso que possa ser destinado de forma definitiva e permanente para as APAI. Inclusive, eu quero convidar aqui os meus colegas deputados, para que em conjunto a gente faça um projeto. Eu já fiz um esqueleto do projeto que está aqui, que é para nós destinarmos pelo menos um percentual da Loteria Mineira, para as APAI. Isso de forma anual e permanente. Então, a gente tem notícias e pesquisando, nós chegamos à conclusão que há alguns anos, entre 30 e 40 milhões de reais, a Loteria Mineira arrecada. Então, pelo menos, se fosse 50% desse dinheiro, esse dinheiro não pode ser gasto de qualquer forma pelo governo, justamente para as promoções sociais, para as atitudes mais na área de saúde, no social. E por que não para as APAI? Então, que fossem, nós vamos, se os deputados concordarem, eu quero que eles assinem comigo esse projeto, para que nós possamos ter um rendimento anual fixo e permanente. Para todas as APAI de Minas Gerais, são 453 APAI. Se nós temos um rendimento, tem ano, de 40 milhões, você vê que é um dinheiro bom, que vai resolver a parte custeio das APAI. Então, a nossa audiência é nesse sentido, de trabalhar, procurar recursos, para que a gente resolva de forma definitiva e permanente. Gostaria, então, interrompendo aqui a nossa fala, convocar para vir até a frente, a virtual, Cristiano de Andrade. Então, Cristiano de Andrade, superintendente de proteção de social, especial da C10, está acompanhando conosco de forma virtual. Quero, então, para encerrar minhas palavras, agradecer a presença de todos, dizer que é realmente uma honra para nós, e quero colocar o meu gabinete à disposição e de portas abertas para todas as APAI de Minas Gerais. E agradeço a presença de cada APAI de Minas Gerais, e juntos nós podemos fazer a diferença e garantir que pessoas com deficiência em nosso Estado tenham oportunidades e o apoio que precisam para viver uma vida plena e inclusiva. Vamos unir nossos esforços e nossas vozes. Muito obrigado a todos. antes de passar a palavra aos nossos excelentíssimos deputados aqui presentes e outros componentes da mesa, eu gostaria de, durante um minuto, passar um vídeo aqui da APAI de Monte, de Bueno Brandão, dizendo que não pôde vir, mas fez questão de mandar um vídeo, eu achei interessante. Um minuto, por favor. Sozinho não éramos fracos, mas juntos somos fortes, nós aqui amamos. Meu nome é Sarita, e eu sou presidente da APAI de Bueno Brandão. Nós, doutor Maurício, estamos aqui hoje para agradecer a nova gentileza do Senhor Terabert, as portas da Assembleia, para ouvir os anseios de todas as apais, de somar com as nossas ideias e de nos representar junto a todos os deputados que estarão presentes amanhã aí em Belo Horizonte. Por isso, nós queremos pedir para que o Senhor e os demais deputados sejam os passos de quem não andam, o ouvido de quem não escuta, os olhos de quem não enxerga e, principalmente, a voz dos que não podem falar. E, acima de tudo, doutor Maurício, seja a voz de todas as apais, de todos os asilos e transmitam aos nobres colegas, deputados estaduais, a necessidade e a dificuldade que todas as apais passam através de eventos, rifas, festas, almoços, que é um trabalho gratificante para nós porque nos mantém abertas, mas é um trabalho muito sofrido, muito trabalhoso. Então, eu peço para que a voz das apais sejam ouvidas e para que o Senhor seja o nosso representante. Muito obrigado. Queremos também falar da presença aqui de Fernando Borja, secretário executivo da Secretaria de Estado da Casa Civil. Quero passar a palavra agora ao Coronel Sandro, nosso querido deputado, autor do requerimento que deu origem a esta reunião para tecer as suas considerações iniciais. Coronel. Boa tarde. gostaria de cumprimentar as autoridades do governo estadual, do Ministério Público que estão aqui presentes e todos aqueles que guardam alguma ligação com a Pai, por isso estão aqui hoje. Uns presidem, outros auxiliam, enfim, uma grande maioria de voluntários. nós estamos recebendo aqui também inúmeros vereadores, secretários de governos municipais e também, especialmente, nós estamos recebendo aqui três prefeitos e dois vice-prefeitos. e eu gostaria com a anuência do presidente de convidá-los a estar aqui na mesa conosco. Eu convido o prefeito Rogério Mendes de Cuparac, Prefeito José Francisco de Moura de Santana do Garambel. A prefeita Aparecida Godinho, a Paré, prefeita de Santa Maria de Soaçuí. A Aline França, nossa vice-prefeita de Peçanha. E o José Valdionísio, vice-prefeito de Santana do Garambel. Obrigado. Nós temos aqui hoje também um número considerável de vereadores que acompanham o nosso pessoal da APAI. Infelizmente, não tem lugar para todo mundo aqui à mesa, mas, se me permitirem, eu gostaria de convidar um dos vereadores para representar a todos os vereadores aqui, só que eu tenho dificuldade para fazer essa escolha. Então, eu vou... Essa aqui é uma lista, eu vou bater o dedo aqui, o vereador que estiver mais perto vai ser convidado, está bom? Então, vamos ver. vereador Gilso Ali Gannem, de Tambacuri, está aí? Quem de Tambacuri, vem aí? Então, a Daniela, vereadora? Eu sei que é, estou só brincando. Então, a vereadora Daniela vai representar todos os vereadores aqui, está bom? No momento oportuno, eu vou fazer a citação de todos aqueles que passaram pelo nosso gabinete, que nós conseguimos arrolar os nomes e fazer a menção a vocês aqui no decorrer dos trabalhos, está bom, gente? No mais, eu gostaria de agradecer, nós estamos organizando essa audiência tem mais de três meses, acho que muitos aqui devem ter recebido ligação do meu gabinete, pegando dados, enfim, para que pudéssemos ter aqui hoje o maior número possível de pessoas representando a PAI. Bom, qual foi a razão ou as razões que motivaram a realização, a minha proposta de realizar essa audiência? Como todos os deputados aqui, eu também ajudo, colaboro com algumas as a PAIs pelo interior do Estado. Dentro das limitações que nós temos de orçamento, um deputado sozinho não tem condições de ajudar todas as a PAIs. Então, eu faço um pouco por algumas, o doutor Maurício faz por outras, o grego por outras, e assim acontece. É um auxílio financeiro por emenda ao orçamento. É eventual, nem sempre dá certo, porque muitas das vezes tem que passar pelo município e aí tem um determinado problema. Outras vezes tem, manda direto para a PAI, aí às vezes acontece outro tipo de problema. E as instituições vão ficando nessa insegurança financeira e aí muitas delas sofrem um processo de descontinuidade dos serviços que prestam. E nós aqui na Assembleia, junto com os demais membros do poder público estadual, nós temos o dever de corrigir essas distorções. A expressão que o doutor Maurício usou aqui de pires na mão é uma realidade, mas não deveria ser assim. Nós temos que honrar e ajudar as pessoas com deficiência, principalmente as pessoas que voluntariamente se dispõem a ajudar essas pessoas com deficiência. Porque isso é um trabalho nobilíssimo. Poucos se habilitam a fazê-lo. E quando alguém se habilita a fazê-lo, nós, quando não viramos as costas, não nos esforçamos o suficiente para ajudá-los. É aqui que está o nosso erro como representantes de vocês nessa Assembleia Legislativa. e muitas das vezes acontece também de não ajudar e atrapalhar ainda. Eu vou fazer um retrospecto aqui a partir de 2013 em relação às APAES. Vou fazer uma leitura para vocês entenderem como é esse processo. eu orientei a minha assessoria e as pessoas que me ajudam e me ajudaram nessa tarefa de organizar essa audiência aqui para fazer uma pesquisa na Assembleia Legislativa e, de uma maneira geral, mas principalmente focada aqui em Minas Gerais, de como que foi esse processo de apoio ou de intenção de apoio dessa Assembleia para as APAES aqui em Minas Gerais. Então, nós voltamos até o ano de 2003. Talvez aqui nem todos se lembrem do ato público que foi realizado aqui em novembro de 2003. Teve alguém aqui, 13, teve alguém que esteve nesse ato público? Levanta a mão aí. Então, nós temos alguns remanescentes. Esse ato ficou conhecido como Minas Abraça as APAES. foi um movimento realizado, começou a partir de Sete Lagoas, que contou com a participação de diversas autoridades e de representantes de APAES de 18 municípios. Hoje, nós temos aqui pelo menos o triplo. Só salientando para as pessoas que estão em pé, na extensão ali, no Salão do Café, o telão está funcionando lá, a TV, se quiserem assistir lá, sentado, organizadinho, está bom? Mas escolham o melhor lugar. O ato, o que motivou esse movimento Minas Abraça as APAES? Porque tinha um movimento contrário vindo do governo federal para acabar com as APAES. Foi motivado pelo projeto de lei que foi apresentado 103 em 2012, que tramitava no Senado Federal, que propunha cortar, a partir de 2017, os repassos do Fundeb para instituições que ofereciam educação especial. Então, lembra aquilo que eu falei? Às vezes não ajudam e, às vezes, até atrapalham. a gente sabe que essas instituições visam a inclusão de pessoas com deficiência e fazem um trabalho maravilhoso, sem reparos. Então, essa manifestação teve por objetivo conscientizar a sociedade e sensibilizar o poder público sobre a importância do trabalho oferecido pelas APAES em favor das pessoas com deficiência intelectual e múltiplas. Felizmente, após a mobilização a isso, contagiou o país, em todo o país, na qual as APAES tiveram intensa participação, essa medida foi repensada. E, em resumo, o projeto de lei 103, na época era o governo da Dilma, de 2012, subiu no telhado. E hoje, eu acho que ele já caiu do telhado, porque ninguém mais ousa sequer falar sobre isso. O trabalho de vocês tem que ser respeitado. Aí, chegamos a 2014. A Comissão de Educação Ciência e Tecnologia da Assembleia realizou, entre os meses de abril e maio de 2014, um conjunto de ações para promover a aproximação entre o Poder Legislativo e as APAES de Minas Gerais. Foram promovidas audiências públicas em dez municípios mineiros. Alguém participou de alguma audiência aí naquela época, em 2014? Tem algum remanescente? Tem não, não é? Para conhecer os serviços prestados, verificar a infraestrutura e debater o financiamento. Aqui, debater o financiamento e as condições de funcionamento das instituições, que é o nosso grande problema hoje. Continua, sempre foi o financiamento das entidades. O trabalho resultou na elaboração de um relatório intitulado A Paz de Minas em Foco, Realizações e Desafios, que contribuiu para qualificar as discussões sobre o tema e propor encaminhamentos, objetivos para ações do Estado. Muitas dessas ações hoje integram o PPAG, que nós vamos falar dele daqui a pouco, e que contribuiu para qualificar e quantificar os discursos sobre o tema e propor encaminhamentos, objetivos para ações do Estado, de modo a ampliar efetivamente o funcionamento das instituições e contribuir para a busca de soluções dos problemas por elas enfrentados. Chegamos em 2015. Com a declaração de inconstitucionalidade pelo STF da Lei Complementar 100, lembram-se aquela? Dos professores? E muitos deles trabalhavam junto às APAIs. Houve um temor de que várias APAIs que possuíam servidores estaduais cedidos poderiam ser impactadas. Realizou-se, então, uma audiência pública na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a fim de debater os reflexos da decisão do STF sobre o funcionamento das APAIs. voltada aqui especificamente para a educação. 2016. A comissão, essa comissão hoje presidida pelo doutor Maurício, realizou duas audiências públicas. Uma para discutir a situação das APAIs do Triângulo Mineiro. Alguém do Triângulo Mineiro aí? Lembra dessa audiência? Estava aqui? Não, não é? Deve ser seus antecessores, não é isso? E outra para debater os efeitos da Lei 13.146 de 2015, Lei Brasileira de Inclusão no que se refere às APAIs. Chegamos em 2017. Ainda nessa comissão, foi realizada a audiência pública para debater a situação da APAE de Belo Horizonte e a necessidade de regularizar... Tem alguém da APAE de Belo Horizonte aí? Lembram-se disso? Estavam por aqui na época. Regularizar o repasso de recursos referente ao convênio Casalar e Equipar firmados com o governo estadual através da CEDESA. 2018. Tendo em vista a comemoração do dia estadual das APAIs em 25 de março, essa comissão debateu as parcerias entre as APAIs e o Estado, no momento em que foi possível colocar em pauta as conquistas, mas também os pontos que precisavam ser melhorados. 2019. mais uma audiência pública foi realizada para debater a importância do trabalho desenvolvido pelas APAIs. Naquela ocasião, representantes do governo reafirmaram a importância das parcerias firmadas tanto com a Secretaria de Estado e Educação quanto com a Secretaria de Desenvolvimento Social. 2020. Devido à pandemia, já estávamos no período de pandemia, não foram realizados eventos e audiências nesse período. não é só em relação às APAIs, não. De uma maneira geral, pouca coisa aconteceu aqui nessa casa. 2021. Durante a audiência pública realizada na Comissão de Administração Pública dessa casa, que debateu sobre a instalação dos Centros de Referência de Educação Especial e Inclusiva, a consultora técnica do Instituto de Educação e Pesquisa da CI Barbosa fez uma apresentação demonstrando a intenção das APAIs de trabalhar em parceria com o governo do Estado numa consultoria colaborativa, aproveitando a expertise das APAIs para propor uma inclusão com qualidade. Algum remanescente estava nessa audiência? Aconteceu alguma coisa? 2023. Corrente ano. A Assembleia Legislativa assinou um protocolo de intenções formalizando uma parceria com a APAI para promover a inserção de pessoas com deficiência na prestação de serviços nessa casa. Já o fez tarde, porque já deveríamos estar fazendo isso há algum tempo. Estou fazendo essa retrospectiva para dizer o quanto nós, parlamentares representantes do povo mineiro, estamos engajados, atentos, à importância do trabalho realizado pelas APAIs durante mais de 66 anos de atuação em Minas Gerais. Mas, o nosso esforço, na verdade, na minha ótica de avaliação, está sendo um esforço de resultado pífio, ineficiente. se teve alguma vitória na minha avaliação, é vitória de pirro. Custou muito e rendeu muito pouco. Sabe por quê? Vocês viram que todas as ações aqui, nenhum projeto de lei, nenhuma proposta que tenha virado lei para resolver o principal problema das APAIs, que é o financiamento da sua prestação de serviço continuada. E nós temos condição de resolver isso. E, mais adiante, em outro momento de fala aqui, eu vou apresentar o que nós passamos seis meses aqui trabalhando para mostrar a vocês e pedir o apoio de vocês, que não pensem que eu sozinho vou resolver o problema, porque não vou, o doutor Maurício não vai, nem o grego, nem qualquer deputado aqui dessa casa, não. Agora, nós todos, não precisamos nem de todos, basta 39, dependendo da natureza do projeto, nós resolvemos. Todos aqueles que falam o que o doutor Maurício falou aqui, eu sei que os dois aqui, nós vamos assinar todos os projetos aqui juntos, que eu vou propor isso, quando eu mostrar para vocês aqui os projetos que têm em mente, eu vou disponibilizar no sistema para que todo deputado assine, para que seja autor também. Não quero ser aqui salvador de pátria, nem nada, não, eu quero contribuir. E, para isso, nós temos condições. E, para encerrar esse meu primeiro momento aqui com vocês, eu gostaria de dizer que o trabalho que vocês fazem é sensacional, viu? Obrigado. Agradeço as palavras do coronel Sandro, uma pessoa extremamente preparada, e ele disse uma coisa muito importante, sozinha a gente não vai em lugar nenhum, nós temos que somar forças, o Grego é um outro deputado, tem trabalhado muito aqui na nossa comissão de defesa, direito das defesas das pessoas com deficiência, uma pessoa que tem lutado bastante, eu passo a palavra para ele agora nesse momento. Deputado Grego. Uma boa tarde a todos e a todas presentes, primeiramente, eu vou fazer um registro aqui, deputado coronel Sandro e deputado doutor Maurício, que a próxima audiência a gente tem que marcar para mais cedo, porque tem muita gente aqui que está falando que precisa voltar para casa e vai ter que viajar de noite, de madrugada, a próxima nós temos que marcar na par da manhã, não é isso mesmo? Então, está bom. O pessoal da casa registra isso aí para a gente. Primeiro, eu louvo e parabenizo todos que estão aqui presentes, a casa está cheia e isso é uma demonstração de que o tema é um tema importantíssimo para todos nós. mais do que falar da importância das APAES para nós mineiros e mineiras, isso nós já estamos, como eu, careca de saber, doutor Maurício, da importância das APAES e hoje o Estado de Minas Gerais é o Estado do Brasil com o maior número de APAES existentes dentro do Estado. Isso é uma demonstração do quanto que nós, mineiros, reconhecemos os serviços que vocês promovem através de um trabalho de busca de autonomia, de inclusão e de melhora na qualidade de vida dos assistidos. e eu aqui não falo apenas como deputado, eu falo como um pai de um jovem de 15 anos com síndrome de Down, com deficiência, com as suas limitações, mas acima de tudo com os seus sonhos de ser independente, de se sentir incluído. Então, eu aqui, mais do que falar, eu aqui compartilho com vocês testemunho de vida, como é desafiador para nós pensar na inclusão, no desenvolvimento da pessoa com deficiência na sua totalidade, o quanto que ela precisa de fisioterapia, de terapia ocupacional, de atendimento psicológico, de atendimento fonoaudiólogo, quando precisa também de psicopedagogo, de médicos diversos, esse é um desafio imenso. E, para isso, não há recurso que chegue, que seja suficiente. Por isso, nós temos que lutar para que os recursos sejam cada vez maiores para que esse trabalho seja cada vez mais eficaz. Aqui, nós temos hoje representantes de APAES de algumas cidades. Eu vou citar o nome e eu vou pedir a ajuda de vocês. se no final eu esquecer de alguma cidade que tenha representação da APAE da sua cidade, você, por favor, vai levantar a mão e vai dizer, vai nos auxiliar. Nós temos aqui representantes das seguintes cidades, Além Paraíba, Espera Feliz, Cidade Divino, Cidade de Laginha, Cidade de Leopoldina, Cidade de Maiumirim, Mercês, Miradouro, Miraí, Pirapetinga, Porto Firme, Raul Soares, Teixeiras, Tombos, Muriaé, Carangola, Caratinga, Viscondo, Rio Branco, eu esqueci de alguma cidade, por favor. não, não é possível, isso tudo aí está sem falar. O senhor é de onde? Pinhuí, ótimo, o senhor? Várzea da Palma, Capelinha, Pará de Minas, Senhora de Oliveira, Cidade Chique, BH foi falado aqui, Carandaí, Conselheiro Pena, vem de longe, o Aimoréz, Vizinho de Conselheiro Pena, Ijaci, Tiradente, Cidade, oh, chiqueza, mas, São Vicente de Minas, Bom Sucesso, Cubaraque, Itamarandiba, Peçanha, São Gonçalo do Abaeté, Camanducaia, Camanducaia, Divisa Alegre, Araújo, São Tiago, Terra do Biscoito, mais, José Raidã, Coromandel, Valéu, perdão, Varjão de Minas, Manhuassu, Freino Assencio, Nova Ponte, Formiga, Ribeirão das Neves, Grande BH, Bom Despacho, Carlos Chagas, Olha como Minas está representado, Tupaciguara, lá pertinho, Triângulo Mineiro, ótimo, oh, eu fico tão encantado, porque, pessoas aqui que vieram de tão longe, isso só demonstra o comprometimento, o amor, que vocês disponibilizam no exercício dessa missão, desse sacerdócio, eu não encaro isso como profissão, eu encaro isso como um sacerdócio, como uma vocação, fica aqui meu respeito, minha admiração, e a minha gratidão a todos vocês, eu vou encerrar minha fala, e vou encerrar minha fala trazendo para vocês, quero cumprimentar, vou nominalmente uma pessoa que eu nem tenho um vínculo de intimidade com ela, que é a dona Kátia Ferraz, ela é cadeirante, se a senhora puder vir aqui mais para frente, se sentir mais à vontade, vem aqui para um local mais de destaque, porque, quando o senhor, deputado Coronel Santos, estava dizendo dos feitos de 2013, ela foi uma das remanescentes que disseram, eu estava presente, então, nós estamos em 2023, há 10 anos atrás, ela já vem acompanhando essa luta e as conquistas, também, que maravilha, então, ela representa todos que estavam presentes desde então, isso para nós é muito importante e eu quero dizer que essa casa, que é a Assembleia Legislativa do Estado de Minas, nessa legislatura, ela está discutindo um tema muito importante, vocês sabem que existe um impedimento na legislação que não permite o envio de recursos para vocês a paz em anos eleitorais, como se em ano de eleição o serviço de vocês não fosse continuado, como se ele fosse interrompido, como se as necessidades das pessoas, como se as necessidades do meu filho, ela deixasse de existir em todo ano par, porque ano de eleição é em ano par, e essa casa, neste ano, desde o início, ela se debruçou, se uniu, doutor Maurício, grande presidente que nós temos aqui na comissão de defesa dos direitos da pessoa com deficiência, deputado coronel Sandro, veterano aqui na casa, nós nos unimos e nós tivemos 26 deputados, eu tenho orgulho de fazer par desse grupo, nós então iniciamos uma discussão e fizemos a assinatura de uma PEC que é proposta de emenda à Constituição mineira para nós quebrarmos esse impedimento, esse obstáculo de envio de recursos para as APAES em anos eleitorais. E hoje, e essa é uma conquista, como disse aqui o deputado coronel Sandro, de todos os deputados, independente daqueles que propõem o projeto de lei, mais importante ou tão importante quanto propor é ter a sensibilidade e o voto dos demais colegas para nós aprovarmos nas diversas comissões temáticas e depois no plenário em segundo turno. Então, nós já aprovamos essa PEC em primeiro turno e há uma previsão que Deus assim nos permita dela amanhã ser apreciada em segundo e último turno de votação no plenário. passando amanhã em plenário a gente então supera esse bloqueio supera esse obstáculo e aí ela vai para a sanção do governador do estado de Minas Gerais para que no ano que vem e a partir do ano que vem em anos eleitorais nós deputados e vocês possam receber recursos em anos eleitorais também. Então, essa audiência hoje ela é um marco histórico ela vai ficar para a história porque ela se encaixa com essa data tão importante da votação em segundo turno amanhã em plenário. Mérito e luta e resultado da luta de vocês. É a vinda de vocês aqui nessa casa como no dia de hoje que nos ajuda a aprovar leis que fazem diferença na vida de vocês dos mineiros e das mineiras. Contem conosco. Obrigado pela atenção pela presença e pela paciência de vocês. Contem conosco. Obrigado. Parabéns deputado coronel Sandro. Parabéns presidente. Agradeço as palavras do deputado Grigo e resta aqui parabenizar todos os deputados porque essa PEC que ele falou que eu já havia dito a PEC 13 de 2023 foi aprovada em primeiro turno com votação unânima. Nenhum deputado votou contra. E agora talvez amanhã ela vá para segundo turno então ano que vem nós poderemos passar nossas emendas sem problema para vocês. Acho que é um ganho muito importante para nós. Eu queria dizer o seguinte o grego tem esse vínculo tem um filho com o símbolo de Down coronel Sandro aqui tem muita experiência vem batalhando pelas APAES há muito tempo e eu tenho um vínculo muito importante porque eu sou ortopedista há mais de 30 anos atendi os pacientes das APAES na minha região lá o tempo todo porque nem sempre a pessoa tem um déficit neurológico às vezes o déficit é físico acoplado uma criança que não deambula não anda é um joelhinho em X um quadril com artrose então depende muito do médico ortopedista para essas correções eu fiz isso a vida inteira então quando eu fazia lá uma cirurgia uma osteotomia no joelho num quadril e colocava a criança para deambular era um prazer enorme a criança andando alegre indo para a escola sozinha sem a ajuda de alguém sem a cadeira de rodas então esse vínculo que a gente teve também ligou a gente muito nas APAES por isso nós estamos batalhando aqui antes de passar a palavra aos nossos debatedores eu gostaria de chamar aqui na frente o vereador do sul de Minas representando o sul de Minas para ser bem democrático Tonhão faça favor Tonhão lá de Camanducaia de Monte Verde é onde nós criamos a primeira APAE foi sul de Minas então neste momento a presidência passará a palavra aos convidados disporão de até cinco minutos para suas explanações e posteriormente daremos início aos debates então a primeira a falar vai ser a dona Mariana de Resende Franco subsecretária de assistência social da CEDES eu gostaria de perguntar a dona Mariana a senhora autoriza a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais a exibir publicamente o material de forma gratuita e definitiva a veiculação em mídia digital ou eletrônica Oi, boa tarde já me ouvem online por favor isso boa tarde ok o áudio só ok então boa tarde autorizo sim o material foi enviado aí para assessoria da Assembleia peço desculpas por não estar aí presente eu estou com covid e manifestou assim fortemente essa semana com muita tosse uma gripe realmente muito forte vou tentar melhorar aqui o som tá bom pediram para melhorar a câmera então cumprimentar aqui os deputados que estão presidindo é um prazer estar aqui com vocês agradeço o convite parabenizo a iniciativa do coronel Sandro que está convocando essa audiência pública cumprimento aqui o seu Jarbas já conheço o seu Jarbas doutora Vânia e com certeza várias apais que estão aí presentes a minha fala que é breve eu estou representando a secretária Elisabeth Jucá que é a secretária de estado da da CEDES eu estou falando aqui da área da assistência social como subsecretária de assistência social pode colocar apresentação na tela é assessoria aí obrigada e pode passar também brevemente eu vou citar aqui o que que a gente tem no âmbito da CEDES na parte de assistência social por relação às apais eu acho que já foi muito bem apresentado aí o histórico de atendimento de importância dessas instituições as apais elas desenvolvem serviços tanto na área da assistência social quanto na saúde quanto na educação então o âmbito da saúde como também já foi citado em muitos atendimentos médicos fisioterapêuticos e outros serviços e no âmbito da assistência social a gente tem um serviço que é executado pelas apais especialmente ele está no âmbito da proteção social especial de média complexidade é o serviço similar ao de centro dia que são essas unidades de referência de assistência social para as pessoas com deficiência que têm seus direitos violados os centros dias eles ofertam atendimento especializado às pessoas com deficiência com algum grau de dependência e cuidados e tem o objetivo de evitar o isolamento social o abandono e a necessidade do acolhimento é o serviço para fortalecer a família pessoa com deficiência esse serviço ele é tipificado significa que ele está previsto nas normativas da assistência social para as pessoas com deficiência com a finalidade de promover autonomia inclusão social e melhoria da atualidade de vida das pessoas com deficiência ele demanda uma equipe técnica específica são técnicos sociais assistentes sociais psicólogos de acordo com as normativas do SUAS de acordo com os dados do censo SUAS que é o censo do sistema único de assistência social de Minas Gerais nós temos 340 centros dia que é o nome técnico desse serviço executado por APAES no estado de Minas e no estado de Minas somente o município de Belo Horizonte tem um cofinanciamento para esse serviço ele é um serviço continuado esse cofinanciamento ele é do estado e do governo federal e já dura mais de 10 anos e infelizmente a gente não tem recursos disponíveis hoje para cofinanciar outros serviços em outros municípios além do centro de dias já foi citado aqui também no histórico a gente tem o programa Casa Lá que é realizado em parceria com as APAES esse programa ele foi instituído na década de 90 com a desativação das febens com o objetivo de cuidar de pessoas com deficiência que precisavam continuar acolhidas em instituições de acolhimento atualmente o estado possui 23 termos de colaboração com a APAES que ofertam esse programa em 37 unidades então são casas de acolhimento para pessoas com deficiências que eram já foram crianças e adolescentes abrigadas nas distintas febens e com o passar dos anos hoje já são adultos são pessoas idosas e aproximadamente 230 pessoas com deficiência acolhidas nessas instituições esse serviço ele é um serviço continuado então a gente teve recentemente a renovação dessas parcerias então a federação das APAES participou ativamente desse processo de discussão conosco a gente conseguiu fazer a renovação das parcerias fazer uma adequação desses valores então nós celebramos agora novos termos para mais cinco anos temos aí em torno de 45 milhões investidos nesses nesses cinco anos para esse serviço de acolhimento e desde 2019 a gente reforça aqui que os pagamentos vêm sendo feitos em dia e a gente conseguiu agora fazer um reajuste para cobrir os índices de inflação que era uma demanda sempre trazida pela federação das APAES esse programa é Casalar ele está espalhado essas unidades no interior de Minas então nesse mapa a gente tem citado aí os municípios onde estão instaladas essas instituições a CEDES ela faz o monitoramento desse programa e dessas APAES que tem essas casas de acolhimento com apoio técnico realização de visita monitoramento em loco pode passar a apresentação com reuniões para encaminhamentos e acompanhamento desses acolhidos o valor desse programa por ano é de aproximadamente 8 milhões isso tudo dentro do orçamento da assistência social como eu disse aqui eu estou focada só nos valores que o Estado investe dentro da área de assistência social além disso a gente teve recentemente com a criação da Casa Civil e aí a Casa Civil a partir dessa reforma administrativa trouxe também essa competência de apoiar as instituições das pessoas com deficiência e doenças raras então a gente criou um banco de projetos a CEDES com a Casa Civil para captação de recursos mas são recursos de projetos então são recursos que a gente chama de parcela única assim como são as emendas também não são recursos continuados e esse banco de projetos o objetivo dele é captar recursos para o incremento do programa Casa Lá e para os centros de referência para pessoa com deficiência então o objetivo hoje do Estado está sendo captar recursos para apoiar essas instituições então eu trouxe aqui informações rápidas dentro do meu tempo espero estar contribuindo com o debate e mais uma vez parabenizar aqui a iniciativa da Assembleia de estar fazendo a discussão desse assunto obrigado muito obrigado passo a palavra agora Renata Cardoso Ferreira Vaz boa tarde a todos e todas como a Mariana já colocou as APAES elas tem os componentes da saúde da educação da assistência social eu vou me ater aos componentes da saúde e a Secretaria de Estado de Saúde ela reconhece não teria como ser diferente a atuação das APAES no assunto no tema pessoa com deficiência inclusive uma atuação muito antes que o poder público em 2012 a rede de cuidados a pessoa com deficiência ela é instituída mas nesse momento em Minas já tinha 266 serviços de atendimento que a gente chama em modalidade única quer dizer poderia ter um serviço de reabilitação visual no município um serviço de reabilitação intelectual em outro município e por aí vai a partir dessa rede criada pelo Ministério da Saúde muda-se o financiamento e muda também a estrutura um serviço ele passa o Ministério da Saúde ele começa a financiar centros especializados em reabilitação que é o SER e algumas APAIs se habilitaram em SER muitos aqui eu acredito que sim nem todas APAIs estão dentro da rede de cuidados da pessoa com deficiência mas muitas estão e compõem de 80% a 90% da rede em Minas Gerais e aí dentro da rede de cuidados o financiamento ele pode ser via SER as APAIs elas podem se habilitar em SER e aí o Centro Especializado em Reabilitação ele sempre combina mais de uma reabilitação o contrário da modalidade única então pode ser o SER 2 que recebe 189 mil meses do Ministério da Saúde o SER 3 270 mil meses de custeio e o SER 4 430 mil o SER 4 ele seria a combinação da reabilitação física, visual intelectual e auditiva e ainda estando dentro desse grupo as pessoas que utilizam as bolsas de ostomia isso também está dentro da nossa rede muitas APAIs elas se habilitaram se credenciaram em SERD acredito que isso seja um assunto muito comum para todo mundo aqui o SERD o estado ele é também habilitado o recurso de custeio ele é federal e o total do custeio do SERD é mais de 40 milhões ano de custeio estadual a gente tem o PIPA que é o Programa de Intervenção Precoce Avançado hoje a gente tem uma programação do PIPA de 13 milhões ano já alcançamos 10 milhões de pagamento em 2022 em 2018 o PIPA ele atende não alcançava 6 milhões porque a gente paga mediante produção e hoje a gente está aí na casa dos 10 milhões mas a programação são 13 milhões então a nossa busca é que a gente atinja esse teto além disso a gente tem o Plano de Ação Estadual o Plano de Ação Estadual é um documento criado observando o território do Estado e encaminhado ao Ministério da Saúde para que novos serviços novas a paz enfim novos serviços de atenção a pessoa com deficiência sejam habilitados no nosso Plano de Ação hoje contém 40 serviços ainda para o Estado de Minas e aí a gente construiu esse documento baseado no estudo no território dos vazios assistenciais enfim e aí para terminar e aí eu acredito que muitos serviços também já tenham essa notícia a gente conseguiu um cofinanciamento estadual importante para as OPMs tanto físicas visuais e auditivas o Ministério lançou recentemente recentemente há 15 dias atrás algumas portarias também acrescentando recursos possibilitando que serviços para atendimento ao autismo eles sejam possíveis de ser financiados de modo federal e nós também no Estado estamos trabalhando para um cofinanciamento estadual para os SERDES para os serviços de reabilitação intelectual de uma forma geral eu estou à disposição muito obrigado a Renata Cardoso passo a palavra agora Cristiano de Andrade superintendente proteção social da CEDES a virtual Olá boa tarde vocês me ouvem Olá boa tarde bom primeiro gostaria vocês me ouvem estão me ouvindo Oi bom boa tarde primeiro é agradecer aí o convite acho que a Mariana subsecretária já falou já deu um panorama um panorama aí da nossa atuação mas agradecer o convite em nome do doutor Maurício coronel Sandro também doutora Vânia doutor Jabes que estão aí apresentando a mesa em nome de vocês todo mundo que está presente oi 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 me ouvem não pode falar vamos estamos ouvindo sim ah desculpa é porque daqui eu não estava ouvindo tem três minutos aí tem tempo pode falar então tá bom então eu ia agradecer mesmo a participação parabenizar pelo trabalho das APAES aí como a Mariana falou as APAES são parceiras do Estado na execução principalmente do programa Casalar que é um programa que a gente tem muito muito cuidado com ele e atenção e é um programa que a gente executa em conjunto com as APAES no Estado que fazem esse acolhimento para as pessoas com deficiência foram realmente assim essenciais fundamentais lá na época da desatisfação das Febens nos anos 90 e mantém até hoje o serviço como a Mariana falou a gente fez um esforço muito grande para poder realizar um reajuste no valor dessas parcerias foi um trabalho feito também com muita transparência junto aí com as APAES então já agradecer a todo mundo que participou aí principalmente a federação que teve com a gente discutindo todos esses pontos para a gente tentar melhorar eu acho que foi um passo importante que a gente deu o nosso cuidado hoje é um cuidado que a gente tem com essas pessoas que estão sendo acolhidas como a Mariana falou são 230 pessoas hoje acolhidas nessas parcerias então esse é o principal para a gente manter e garantir a proteção dessas pessoas então é parabenizar todos vocês representantes das APAES que estão hoje aí e a Assembleia Legislativa pela audiência então a gente se manter à disposição aqui e agradecer mesmo obrigado a todos aí um abraço obrigado Cristiano gostaria de informar aos interessados que querem fazer o uso da palavra no momento oportuno no momento dos debates e a assessoria desta comissão recolherá as inscrições na plateia vou passar a palavra agora a Fernando Antônio França Sete Pinheiro Júnior assessor e chefe das relações institucionais boa tarde a todos boa tarde deputado doutor Maurício deputado coronel Sandro autor desse requerimento dessa audiência importante deputado grego primeiramente colocar aqui que a Secretaria de Educação já vem com uma parceria de longa data com as APAES e eu acho que para além de colocar a APAES no orçamento que é o que está posto aqui e é muito importante o debate da PEC 13 que será feita que eu acho que regulamenta isso de alguma forma via Secretaria de Educação a gente já coloca porque a gente coloca à disposição das APAES os professores contratados pela rede estadual então já é uma forma de indiretamente a gente conseguir abarcar as APAES dentro do orçamento e a gente tem feito um debate intenso agora nesse segundo semestre que é a regulamentação de um convênio ou de um instrumento jurídico que a gente tenha mais segurança nessa nossa relação e aí é uma coisa que vem a calhar de alguma forma dos dois lados a gente está exatamente fazendo essa discussão que para o final do ano está muito difícil a gente conseguir regulamentar isso até o fim do ano até agora o final de 2023 e o ano que vem é um ano eleitoral e a gente não consegue fazer nenhum tipo de instrumento jurídico no ano que vem pelo fato de ser um ano eleitoral então a ideia louvável dos senhores deputados de incluir as APAES na PEC que está sendo tramitada nessa casa vai facilitar inclusive as discussões para a gente para o ano de 2024 para que a gente consiga fazer essa regulamentação receber recursos do Fundeb no ano que vem relativos aos alunos matriculados nas APAES e consequentemente mais do que receber os recursos do Fundeb do ano que vem repassar esses recursos do Fundeb no ano subsequente então a gente consegue fazer o cadastro em 2024 para 2025 a gente conseguir receber esse recurso e com o instrumento vigente entre Secretaria de Educação e as APAES a gente conseguiu repassar o recurso do Fundeb que é um direito das APAES é um direito de receber o recurso do Fundeb é um direito das APAES a gente conseguir fazer esse repasse de recursos e aí sim as APAES conseguirem fazer essa oferta para além do que a gente está colocando como oferta de professores que a gente já vem fazendo ao longo do tempo então agradecer e eu acho faço aqui as minhas considerações de que realmente essa proposta de emenda constitucional e esse adendo que está sendo colocado aqui a gente consiga fazer um andamento ao longo dessa semana e fazer com que a gente não tenha a gente tem outras instituições e toda vez que tem um ano eleitoral tem essa dificuldade parece que para-se tudo nesse ano eleitoral e a APAE não para ela oferta os serviços dela durante todos os anos então isso vai facilitar inclusive para a gente que a gente tem esse impedimento técnico legal para o ano de 2024 a gente entusiasma desse ponto que vocês colocaram aqui muito obrigado muito obrigado Fernando pelas palavras com relação ao ano eleitoral está sendo resolvido amanhã se Deus quiser nós votaremos em segundo turno os deputados poderão destinar as suas emendas o que nós estamos precisando da secretaria de educação e de todas as outras secretarias do estado que ajude a gente a viabilizar uma fonte de renda que seja permanente definitiva e para que a gente coloque em lei para que seja repassado anualmente para todas as APAES para que como o coronel santo aqui as APAES não continuem com o pires na mão o dinheiro do Fundeb já vai para as APAES tendo lá as professoras mas nós precisamos de uma outra fonte de renda convoco aqui o Fernando um jovem inteligente para trabalhar para a gente dentro da secretaria de educação viabilizando essa fonte de renda que nós podemos torná-la lei para que as APAES recebam direto e definitivamente esse recurso é isso aí gostaria de passar a palavra agora a professor Jarbas Feldner de Barros presidente da federação das APAES de Minas Gerais deputado presidente deputado coronel Sandro eu permito me dirigir aos dois a toda a mesa pela iniciativa dessa audiência no momento oportuno tivemos aqui há poucos dias na audiência promovida sobre a questão da inclusão no mercado do trabalho uma discussão muito rica e interessante e cumprimentar a todos vocês comentar o público principalmente ao grande número de APAES que aqui se fazem presentes porque nos fortalece muito nas reivindicações que nós estamos fazendo estamos buscando e aos poucos as políticas públicas vão percebendo que as APAES muito antes de pedir são parceiras parceiras de serviços que muitas vezes muitas vezes não querem responsabilidade do governo e que não são tomadas e que de repente as APAES num ato de ousadia de busca de oportunidade de espaço para as pessoas com deficiência elas conseguem fazer e também relembrá-los e é muito importante que está aqui a família paiana principalmente que o nosso público atendido dentro das nossas instituições ele é um público diferenciado o auditivo o visual e o físico eles têm a capacidade de manter o seu intelecto as suas atividades o deficiente intelectual não ele necessita de um apoio mais permanente mais presente também gostaria de aplaudir a iniciativa de vocês dessa PEC 013-2023 da repasse dos recursos do ano eleitoral e o discurso é simples as ações das APAES são continuadas são permanentes elas não interrompem isso vai ajudar as APAES de alguma forma porque muitas das vezes quem tem aqui tem experiência de movimento apaiano nós nos mantemos além das parcerias que temos também com promoções com eventos que tomam muito tempo das nossas equipes que poderiam estar prestando um serviço e que muitas vezes nós gastamos um tempo enorme para buscar recursos para completar as nossas receitas que são totalmente insuficientes no final do mês então é importante que haja esse avanço essa conquista acho interessantíssima presidente essa ideia da loteria federal também ser parceira da loteria estadual também ser parceira com o reparto dos recursos que vai nos ajudar muito e eu gostaria de me ater aqui dentro dessas propostas principalmente na questão que os recursos serem destinados para o trabalho de assistência social que a educação ela tem um período de execução a saúde ela é cíclica o serviço social ele é permanente uma vez vencido a etapa escolar esse aluno essa pessoa vai para onde? voltar para casa ficar na solidão ficar totalmente ao zeio das relações então nós dentro dos serviços das tipificações estabelecidas do centro dia e de outras atividades eles são fundamentais para manter a qualidade de vida dessas pessoas só que nós temos um problema enorme e que eu gostaria que fosse centrado em cima disso não tem recursos não existe no orçamento do estado não existe inclusive eu quero aqui enaltecer a nossa parceria com a secretaria de estado de assistência social com a CEDES e agora também com a casa civil através do Marcelo Aro tem sido permanentes parceiros nossos mas não existe o recurso para manter os programas centro dia centro dia é programa de governo só que infelizmente nós é que estamos executando com os nossos esforços e recursos para poder manter esses programas na nossa paz 360 pais se não me engano se estiver enganado 330 pais por ousadia por busca de acreditar na pessoa com deficiência intelectual mantém esse serviço permanentemente com campanhas com jantares com barraquinhas com rifa com bingo para manter um programa de governo que é do governo e que muitas vezes não tem o recurso então é muito importante eu gostaria de dar um dado para vocês que as rapazes sabem mas que é um dado fantástico nós atendemos hoje 90 mil pessoas por dia nós trabalhamos na área da saúde da assistência e da educação vamos supor que cada um desses tenha pelo menos um atendimento que tem mais atendimentos então por dia se cada um receber um tipo de serviço desse são 270 mil atendimentos por dia se você multiplicar por 22 dias vai dar aproximadamente eu fiz um cálculo aqui 22 dias daria aproximadamente 5 mil e 5 milhões e 400 mil atendimentos e hoje no capo 22 nós atendemos atualmente 80 milhões de pessoas de atendimentos e isso a maioria desses atendimentos é tirado de campanhas de trabalhos que os recursos que nós temos não sustentam os nossos serviços então eu gostaria muito que nessa audiência em que nós estamos tendo um avanço importante porque Minas começa a mostrar para o país que as políticas públicas e que movimentos como o da Paz são fundamentais para manter qualidade de vida e oportunidade para pessoas que se não fossem a Paz certamente não teriam essa qualidade de vida é esse trabalho ousado determinado que as Paz fazem todos os dias que nos mantém e que faz com que a gente continue acreditando que as políticas públicas possam ser executadas e que os recursos são necessários para que nós possamos manter as nossas atividades no dia a dia principalmente para o programa centro-dia principalmente para não só o programa assistência social que não existe orçamento este ano nós tivemos com a secretaria lá com a Beth Chucá e ela falou Jarvis infelizmente nós não temos recursos não temos orçamento para este ano vamos ver para o ano que vem então são importantíssimos essas audiências porque com o apoio do poder público com o apoio da Assembleia Legislativa nós podemos avançar na conquista desses espaços fico muito feliz de estar aqui cumprimentar as rapazes que aqui estão presentes tenho certeza que muitas não vieram devido a questão da distância também do horário que às vezes vai impedir a volta de muitas delas e eu acho que deveríamos voltar sim em novas audiências para nós continuarmos a discutir nesses assuntos de como nós podemos como o governo pode também nos apoiar nós prestamos um serviço muito importante o programa casalar agora que foi estabelecido numa parceria que houve avanço sim em relação aos contratos que nós fizemos para manutenção das nossas casas-lares hoje a média de cada um deles será de 2.350 reais só que nós levamos para a CEDES a nossa reflexão que a maioria das pessoas que estão nas casas-lares estão envelhecidas elas necessitam a maioria das casas-lares são alugadas a maioria dos alunos da casa-lares necessitam de remédios que a rede pública muitas vezes não tem e precisam e necessitam de apoio de áreas clínicas que não é oferecido na rede do governo como um psiquiatra como outros tipos de atividade um geriatra com tudo isso somando as mulheres que trabalham lá como mães e aqueles que nos apoiam esse valor passa significante que às vezes um deles que vai numa consulta paga mil reais para um psiquiatra sobra mil oitocentos reais para mil e trezentos reais para poder manter remédios comida alimentação roupa aluguel energia então é um custo que embora eu sei do sacrifício que foi feito para chegar nesse valor ele ainda é suficiente mas nós vamos continuar mantendo o programa que é um programa de governo e um programa apoiado pelo movimento apaiano então eu fico assim muito esperançoso que com audiências como essa a gente possa avançar na questão também dos recursos financeiros que vai nos ajudar a manter esse trabalho e também outra coisa na área da saúde é a defasagem dos valores dos atendimentos que estão totalmente alheios à realidade são recursos que são importantes dos TED que vem para nós através desse recurso mas que ainda as APAES tem que complementar para completar aquela meta que foi estabelecida eu gostaria de comentar nos agradecer nós temos muita coisa a caminhar ainda o movimento apaiano vai persistir na sua história de 63 anos 63 anos em que eu costumo dizer que o pessoal assusta um pouco de muitas dificuldades mas foi as dificuldades que nos levaram a chegar onde estamos e nós vamos continuar lutando para que nós possamos ter os nossos serviços valorizados e reconhecidos eu tenho certeza que somos nós gostaríamos agora que eles fossem mais valorizados com repasse desse recurso para manter as nossas atividades um abraço a todos vocês de parabéns eu quero agradecer as palavras do Charbas Feld realmente a palavra fala da experiência é pessoa que está por dentro do assunto mostrou aqui sabedoria e o senhor precisa estar mais presente junto aos órgãos de governo especialmente a CEDES nós estamos aqui procurando de onde tira essa renda para nós determinarmos um valor fixo permanente para as APAIs tem que ter tirar de algum lugar pensamos na loteria ajuda mas é muito pouco a APAI é um órgão é uma instituição muito boa astronômica ela sucesso total pelo menos aqui em Minas Gerais das APAIs que eu conheço o que falta o grande problema é financeiro é só o dinheiro e o governo tem o dinheiro precisa ver de onde que nós vamos tirar esse rendimento para ser repassado a APAI tem que mexer na lei orçamentária anual no PPAG porque não pode fazer isso todo ano tem que ser durante todo o mandato então eu acho que isso aí precisa o senhor tem argumentos fortes o senhor me falou coisas que eu realmente até nem imaginava apesar que eu frequento a APAI participo da APAI como um médico como eu já disse mas a argumentação sua é importantíssima para que órgãos do governo comecem a se mexer para ajudar mais nessa instituição fundamental para o nosso estado eu quero passar a palavra agora a Vânia Samira Douro Pereira Pinto Obrigada Presidente boa tarde a todas e a todos quero agradecer por esse momento aqui aos deputados doutor Maurício deputado grego e especialmente no dia de hoje ao deputado coronel Sandro pelo convite queria também cumprimentar os meus parceiros mais próximos de jornada a doutora Mariana Franco e o Cristiano e eu quero ser muito breve porque especialmente depois de ouvir o professor Jarbas que me impactou muito com a fala dele porque no Ministério Público nós vivenciamos essa necessidade de priorização da política de assistência social todos os dias especialmente nessas áreas da pessoa com deficiência da pessoa idosa que são as que eu atuo mais especificamente e para a gente a gente ver de fora da política e escutar o professor Jarbas é justamente isso que o presidente colocou de quem sabe fazer de quem vivencia no dia a dia e o que a gente percebe é que o fortalecimento de políticas como o Centro Dia e outras tantas previstas dentro da política da assistência social são capazes de preservar vínculos familiares de evitar abandono e de trazer uma qualidade de vida para as pessoas que vivenciam vulnerabilidades de todas as formas muito grandes então eu queria que fazer coro a fala dele nessa importância da gente olhar para 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 a política de assistência social a participação das APAES em políticas públicas é inegável a importância é inegável nós reconhecemos isso no dia a dia do nosso trabalho e perceber essa necessidade de priorização dessa atuação é muito importante então eu agradeço pelo dia de hoje por essa oportunidade de estar aqui e termino a minha fala porque eu realmente acho um importantíssimo debate especialmente considerando tantas pessoas que vieram de tão longe e acho que no dia de hoje mais importante do que a gente falar é a gente escutar a necessidade de vocês muito obrigada antes de passar a palavra a dona Kátia eu gostaria de ouvir aqui o doutor Hênio lá de Muriaé presidente da PAI tem realmente uma larga experiência até como médico nesse assunto também doutor Hênio com a palavra boa tarde boa tarde a todos obrigado cumprimento o presidente deputado doutor Maurício que gentilmente me chamou de colega na apresentação do deputado coronel santo pela iniciativa deputado grego da fundação a gente vê que a comissão é uma comissão de parlamentares identificados com a causa e a gente fica muito feliz a minha fala aqui eu acho que eu estou representando nas entidades o professor Jarvas falou muito bem ali a gente a gente trabalha nas três esferas no social na educação e na saúde na educação eu posso falar pouco porque eu tenho um termo de sessão com a escola com o estado então nós somos quatro a paz eu acho que em Minas Gerais que tem esse termo de sessão as outras fazem a gestão da educação então eu posso falar pouco porque a gestão é feita pelo estado na nossa Pai lá em Muriaé o centro dia o centro dia na parte de social o professor Jarvas o senhor falou que a gente trabalha para curtear o centro dia e a gente tem curteado o centro dia cada vez mais porque o financiamento dele é muito pequeno e através do centro dia é que nós temos a certificação brasileira da assistência social o SEBAS por onde a gente tem os incentivos fiscais então se o centro dia porventura cai na nossa entidade cai também os incentivos cai o nosso certificado cai também os incentivos fiscais é importante para a entidade então lá em Muriaé o então prefeito grego cedeu o programa para para a Pai de Muriaé que até hoje a gente está lá lutando para manter o financiamento na verdade quando a gente fala que a Pai faz o custeio disso é a duras penas igual o professor Jarvis falou fazendo eventos fazendo promoções porque a gente não tem dinheiro de onde sair assim então a duras penas a gente então faz a gestão da assistência pelo centro dia assistência e a gestão da saúde pelo SERD nosso lá é o SERD 2 que também é deficitário que também a gente tem que fazer aposta de dinheiro então para vocês terem uma noção eu estou aqui com os dados do nosso SERD que foram dados que a gente conversou lá na reunião com o Fábio lá no no gabinete a gente a gente então tem um déficit de 20 mil reais da Pai de Muriaé vezes 12 vocês colocam aí que é 240 mil que a Pai de Muriaé tem que arrecadar para fazer a gestão desse programa do SERD então o SERD é um programa com início em 2018 são 60 meses vai vencer agora em abril e a gente já pediu uma reunião com o Fábio eu tenho aqui a reunião em junho primeira semana de junho quer dizer a gente teve com o secretário de saúde em Muriaé quando houve então o veto do governador Romeu Zema a respeito dos centros de autismo o Fábio se posicionou falando que a secretaria tinha feito uma nota técnica ao governador então veio o veto e aí a gente agradece aos deputados que junto com a administração derrubaram esse veto porque nós concordamos também com a secretaria de saúde estadual de saúde que esses centros de atendimento a autistas já acontecem e são as rapaz então se houve então o veto e que era para fazer o incremento o fomento a melhoria da rede que já assiste aí é que a gente está querendo a resposta do Estado que não veio então no momento em que a gente vai ter a finalização dos convênios sede em abril do ano que vem é que a gente então passou a conversa em junho para a secretaria a gente Caratinga estava lá Rio Branco estava lá a gente Muriá e que a gente não recebeu respostas lá em Muriá não então vamos virar o ano abril já está aí para virar e nós tínhamos colocado várias propostas vários pontos no programa sede que são deficitários inclusive vários rapazes que colocaram muita gestão profissional igual o sede além paraíba o sede de Caratinga nós lá de Muriá a gente implanta uma gestão muito profissional a gente Caratinga e nós a gente que está querendo ser ser o ser de além paraíba está de parabéns tem uma ótima gestão um grande exemplo então não é não é justo a gente pagar para fazer a gestão de um convênio do governo na verdade nós temos é que fazer essa gestão com a qualidade que as APAES elas ocupam um local que o governo não tem expertise a gente a gente já tem expertise de vários anos a gente já tem os locais já tem os profissionais e o que acontece é que nós estamos mexendo lidando com a população de mais alta vulnerabilidade social de mais alta vulnerabilidade social em que a APAE é a última esperança daquela família então esse acolhimento tem que ser perfeito no caso aqui a gente quer o debate para a renovação do SERD a colocar diretrizes para os SERDs que querem ser SER que não estão claros os critérios de mudança de SERD para SER e a gente faz um pleito assim porque eu acho muito frustrante deputados fazer as leis e as leis às vezes não chegar na ponta a gente não consegue que as leis às vezes não cheguem na ponta então assim com a nós estamos aqui colocando uma esperança de que amanhã seja aprovado a questão do repasse de emendas impositivas no ano eleitoral mas nós estamos querendo estamos com essa esperança porque as suas emendas impositivas é que fecham o rombo que esses convênios estão trazendo as nossas rapaz então os convênios tem que ser rediscutidos rediscutidos com as rapaz até que seja feita a finalização antes que seja feita a finalização para quando a gente chegar lá já esteja pronto e a gente não teve essa resposta assim bem firme do estado quando houve o veto do governador eu agradeço aqui as palavras o tempo o convite também parabenizar todas as rapazes que estão aqui presentes todo mundo tem um bom retorno nos seus lares chegue em casa encontre seus familiares bem e que vocês façam a diferença lá nas suas localidades muito obrigado obrigado doutor Enes gostaria de convidar para sentar aqui a mesa a vereadora Carolina de Tombos por favor e passo a palavra agora a Cátia Ferraz ex-presidente do Comped foi coordenadora da Rede Mineira e de Tecnologia Assistida o microfone vai levar para você por favor onde você quiser onde você se sentir melhor a gente traz aqui gente boa tarde hoje eu estou matando serviço para poder vir aqui matando não dando a minha contribuição porque a minha atuação no que diz respeito ao segmento de pessoas com deficiência já tem mais de 30 anos quando o deputado Sandro começou a falar de 2003 se eu me lembro eu já atuava eu já atuava e vi isso no final do governo do professor Anastasia então que teve um evento inclusive com a presença do falecido Eduardo Barbosa que eu conheço desde quando eu era adolescente então que sempre fez um trabalho com relação às APAIS e eu acompanhei e acompanho sempre a política da pessoa com deficiência quero cumprimentar o presidente da APAIS como vai deixar meu abraço e após esse evento eu dentro do governo eu pude coordenar um programa chamado Rede Mineira de Tecnologia Assistiva inicialmente foi feito pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e aí nós começamos a verificar como que acontecia esse programa e esse programa ele ele dizia respeito a 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 cursos instrumentais para as APAIS então algumas foram algumas foram receber alguns alguns instrumentos né e em seguida quando eu assumi a Rede Mineira né nós começamos a fomentar a pesquisa inclusive quando o o deputado o deputado coronel Sandro falou da questão colaborativa houve um momento em que eu aprendi demais com as colegas da saúde lá da rede de atenção a pessoa com deficiência pra mim foi um aprendizado eu acompanhei vários credenciamentos do ser do ser na época que eu tinha eu aprendi muito visitei algum ser fizemos aí um fomento a pesquisa junto ao ser né porque eu trabalhava na minha carreira eu faço parte da carreira de pesquisa ciência e tecnologia né e fizemos uma parceria à época com o ser a gente sempre estava caminhando junto com os seres e com a com a rede de atenção né com o David com o Alexander Fabian né os queridos colegas e a gente procurou trazer uma capacitação junto é as pessoas que utilizariam do serviço do ser aí na época fizemos algumas capacitações online do pessoal da assistência da educação tudo via videoconferência fizemos capacitação de mais de mil pessoas via videoconferência foi assim uma experiência promissora e eu queria dizer também que quando algumas pessoas o deputado citou que ele não consegue ver a percepção de alguns resultados sobre a política da pessoa com deficiência eu fui uma das pessoas que acompanhei a convenção da ONU pelos direitos da pessoa com deficiência e colaborei junto quando eu era presidente do conselho estadual da pessoa com deficiência com a lei brasileira de inclusão quando quando nós fomos estivemos na presidência tentamos verificar qual que era a aplicação do recurso da loteria não era recurso na época não era recurso pouco mas estava mal direcionado houve a suspensão porque nós identificamos algumas irregularidades e desde então eu não soube mais de como que foi aplicado esse recurso porque ela é esse recurso da loteria ele está direcionado para políticas sociais então aí ficou dentro da loteria e eu não acompanhei mais porque eu saí da gestão do conselho eu acho que é interessante quando o senhor coloca a questão de colocar os recursos permanentes para as APAES eu queria muito que vocês também se mobilizassem para fortalecer a política das pessoas com deficiência porque existe a CAAD dentro da CEDES na coordenadoria das pessoas com deficiência que ela tem uma equipe muito pequena e ela pode além de dar essa assistência também a APAE que é uma importante instituição ela atender a questão da política da pessoa com deficiência então nós temos uma política estadual e eu acho que no que diz respeito por exemplo ao direcionamento para a APAE eu acho que tem que ajudar as APAES a fazer a gestão dos recursos porque se você for para repassar recursos você vai ter que ter uma capacitação na gestão dos recursos e às vezes a gente não sabe até que ponto porque cada APAE tem uma história cada APAE tem um projeto diferente de acordo com a realidade da cidade sabe deputado então eu acho que os senhores podiam mobilizar uma forma de dar apoio em capacitação junto à Fundação de Aparapesquisa apresentar projetos da Fundação apresentar verificar com as APAES porque existem essas pessoas que trabalham para as pessoas com deficiência intelectual para atendê-las melhor e eu acho que para repassar recurso para quem recebe eles vão ter que prestar contas porque é recurso público então eu acho que o mais importante quer dizer elas repassam recurso estão recebendo recurso do Fundeb tem que prestar contas então eu tenho certeza que vocês que recebem eles prestam contas vocês passam aperto com isso então eu acho que se for passar eu acho que é nessa questão deputado eu quero deixar meu abraço à sua disposição e agradeço muito obrigado muito obrigado senhora Kátia realmente se mostra preparada nós fizemos alguns estudos e professora se posso dizer assim em 2019 por exemplo os rendimentos da loteria mineira foram de 30 milhões foi veio pandemia e tal esse ano tem cerca de 20 milhões até aqui mas eu acredito que normalmente em recurso de 30, 40 milhões ano ajuda bastante esse dinheiro não pode ser gasto de forma convencional é só com promoções sociais para as apais cabe direitinho nós já estudamos depois vou conversar com os deputados eu acho que essa é uma fonte a primeira fonte que nós pensamos e achamos pertinente mas é lógico nós temos que trabalhar mais nesse sentido agradeço as suas palavras sua experiência vou passar a palavra aqui a João Henrique Dias de Souza um ex-apaiano um apaiano de Aimorés dois minutos João Henrique Boa tarde a todos Boa tarde é isso não não é doutor sou apaiano sempre desde a criança comecei na paia do Guandu comecei a eu comecei a minha caminhada na paia do Guandu que naquele tempo não tinha pai em A e Morés aí eu aprendi a andar e falar lá aí quando que eu desenvolvi e a minha presidente a dona Lurdinha fundou a papai de A e Morés ela me trouxe para A para A e Morés onde que eu moro e lá eu cresci e desenvolvi e a pai me fez crescer mentalmente fisicamente e profissionalmente hoje hoje a lenda de eu ser um assistido bem antigo de lá que que começou a pai de A e Morés eu sou auto defensor da pai eu sou o representante legal dos assistidos eu sou aquela pessoa que tem a autonomia de fazer qualquer projeto dentro do centro de dia e um desses projetos que eu fiz dentro do centro de dia quando que eu comecei o meu mandato foi colocar as oficinas de artes que antes não tinha foi introduzir a oficina de futebol computação música até até uma cozinha experimental a gente tem mas não está funcionando por quê? por conta de verba por causa que a nossa papai nem uma papai aqui não tem verba do governo de Minas ainda e eu acho que que se essa lei for mesmo aprovada se Deus quiser eu espero que ela seja vai ajudar muito a gente por causa que tem várias papais aqui que estão carentes precisando de ajuda e a gente precisa de vocês a gente precisa da ajuda de vocês a gente tinha o nosso papai que era o doutor Eduardo Barbosa mas Deus levou ele e agora a gente precisa de vocês para continuar a luta deles e uma dessas coisas que eu estou querendo ainda para o meu mandadato senhores deputados anotem bem aí é um carro adaptado para pai por causa que a van que a gente tem lá ela não é adaptada ela não está adequadamente para atender os nossos assistidos que tem lá o correto para pai eram era para ter um ônibus mas para esse que o governo de Minas não tem emenda para ter um ônibus para dar para pai mas se por acaso se vocês conseguirem nos dar esse grande presente de uma van adaptada vai vai ajudar dar bastante a nossa pai por causa que lá na pai a gente tem uma cadeirante que para levar ela para pai precisa de dois cuidadores ficar pegando ela ela no colo com risco de derrubar ela no chão e como que eu disse a van que a gente tem lá não é adaptada não é adequada para carregar os assistidos da pai e lá a gente tem dois projetos lá a gente tem de dois projetos aludidinha está de prova que eu estou falando e vocês podem ir lá para confirmar e quando que essa van quebra também a gente precisa de de usar o carro pequeno que acaba atrasando as nossas aulas então eu creio eu que se viesse pelo menos menos uma outra van seria de bom grado para nós muito obrigado muito obrigado João Henrique acho que você expressou bem a gente tem que agradecer a sua palavra gente demais você presidente o João Henrique é um exemplo vivo um exemplo de que o trabalho realmente a inclusão social funcionou nesse caso e você vê que ele é uma pessoa inteligente realmente me surpreendeu a fala dele falou muita coisa interessante antes de passar a palavra para o Grigo só saudar aqui a presença de Daniel inclusive Daniel Barbosa filho do nosso querido Eduardo Barbosa saudoso Eduardo Barbosa a pessoa que tanto trabalhou pelas apais Daniel muito obrigado por sua presença viu presidente pela ordem deputado apenas 15 segundos fiquei muito encantado com a sua fala João Henrique e lá em Aimores eu fui muito bem votado lá tem um vereador Luciano é um grande apoiador e você vai levar essa van eu assumo o compromisso eu vou encaminhar fazer uma indicação então do recurso ele vai para a prefeitura para a prefeitura então fazer a aquisição da van no valor de 305 mil reais aproximadamente uma van adaptada para atender vocês lá de Aimores conte comigo um abraço em todos você merece isso é um exemplo para todos nós então antes de passar a palavra ao coronel santo que foi o mentor dessa audiência a pessoa mais importante aqui hoje o coronel santo temos que ouvi-lo com mais clareza e por mais tempo vamos passar a palavra a Leandro Lopes Cardoso estudante universitário apaiando também dois minutos Leandro por favor a Leandro Lopes Amém. Boa tarde a todos, cumprimento ao presidente, os demais deputados e, em especial, o coronel sendo um deputado que me fez o convite para estar aqui, tentando se sembrar com um pouco de dificuldade. O que eu venho aqui hoje, clamar ao poder público e aos deputados que estão aqui é ser menos aparência e mais essência. A gente tem que entender o que é a essência de ser apaixonado. A gente tem que... O cerne da coisa é muito fácil falar o que tem que ser feito, mas viver de perto a nossa realidade. É pouco fácil. Eu vou falar a mesma coisa que muitos falaram. O único que até hoje eu vi de perto é trabalhar pela causa. pois o nosso falecido com o meu candidato, o nosso pai Eduardo Barbosa. é que vocês... que vocês deputados que os estão interessados, talvez verdaderamente possíveis como a nossa causa que vocês possam ter como exemplo. E pela finalidade, eu escrevo um livro que eu agradeço um pouco da minha história de vida e, principalmente, porque eu vivi 23 anos até hoje dentro da Pai de Amor Reis e a Pai de Mar. Quando eu penso que quem puder seguir as minhas redes sociais, a Pai de Amor Reis está me arrumando com uma campanha no Pix. Quem puder durar para mesmo dar realiza esse sonho de público, esse livro, e levar à verdadeira história de dúvida da pessoa com deficiência na próxima cidade. Eu fico muito agradecido. O meu nome nas redes sociais é Leandro Cardoso. Muito obrigado pela oportunidade. Pois é, aí outro exemplo de superação, Leandro Cardoso, nosso escritor apaiano. Escreveu o livro, nós queremos até conhecer o livro dele depois. Vou passar a palavra agora ao Jorginho do Varjão de Minas. Boa tarde, agradecer a Deus, estou aqui em Belo Horizonte, na Assembleia. Agradecer o coronel Sandro, conhecer 2018, na campanha de deputado. Aí a gente ficou amigo, aí a gente já fez parceria em Varjão de Minas. Já mandou muitos recursos lá, a Pai, a Pai de Varjão de Minas. Até hoje o prefeito não já passou o dinheiro para o pai. Estão abrigaiada lá, o prefeito não já passou o dinheiro lá. Tem sete meses. Não já passou o dinheiro. Estou ameaçado de morte lá no Varjão. Como é que é o nome do prefeito, Jorginho? Falto Pereira Filho. Ah, está certo. E ele não já passou o dinheiro, o funcionário público lá me ameaçou de morte no Varjão. Como é que é? O prefeito, o funcionário público lá de Varjão de Minas me ameaçou de morte. Qual o nome desse funcionário, você sabe? De Oleno. De Oleno. Ameaçando de morte lá, porque eu estava cobrando recursos da Pai, para passar para as crianças. O coronel mandou, já está em sete meses, já passou nada, já fui lá, já fui lá no Prómino, passe lá, fiz a denúncia, até agora não resolveu nada, e o dinheiro está parado. E as crianças estão precisando do dinheiro lá para comprar os treinos das crianças da Pai. Eu afundei a Pai lá, eu afundei a Pai em 97, 97 eu afundei a Pai lá em Varjão de Minas. Quem começou a afundar foi eu, comecei com o prefeito, vamos abrir a Pai, aí vamos. Aí eu estudei até 97, até 2004. Aí o povo estava me abusando lá, porque eu tenho problema de vista, esse olho que meu não enxerga, aí eles ficam me xingando de ceguinho lá em Varjão de Minas, ficam me abusando. Aí os vereadores não dão conta de levar nada para a Pai lá. Até hoje não chegou nada de vereador lá para as crianças. Aí eu fico correndo atrás lá, eu pôs assim, para que os vereadores dão conta de trazer, o Jorge não dá conta de trazer trem para a Pai e os vereadores não dão conta de coisa. Não sei por conta esse. Chegou lá nada para a Pai, nem os vereadores mandou. Nunca mudei lá em 96, até hoje nenhum vereador mandou recurso para o Papai. E o Coronel Sander já mandou 30 mil, até hoje não repassou o Papai. A ex-deputada da Lei Silva passou, ano passado, 100 mil Papai, até hoje também não passou, tem uma brigada também. Rogin, agradecemos muito as suas palavras. Muito obrigado. Coronel Sander, você tem que ir lá em Varjão, Coronel Sander. Nós vamos até fazer uma notificação dessas queixas dele, porque são importantes. E gostaria de falar ao Coronel Sander, que eu queria o Jorginho para trabalhar para mim na campanha. Já vi que ele arruma muito voto, viu, Jorginho? Vamos, para encerrar aqui os debates, passar a palavra a Lécris Gostiano Barbosa, também da Pai de Tiradentes. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde, senhores deputados. Boa tarde, senhores deputados. Quero cumprimentar o Coronel Sander pela iniciativa. Grego, doutor Maurício, a todos que estão aqui representando na mesa. A gente agradece pela iniciativa. Meu nome é Alex, eu sou assistente social da Pai de Tiradentes. E já aproveito para convidá-los, quando estiverem em Tiradentes, vão lá nos visitar para conhecer a nossa estrutura, conhecer o trabalho que é feito na Pai de Tiradentes. Vai ser um prazer receber vocês lá. Eu queria dizer que, comungo do que disse o nosso presidente da Pai, sobre a questão dos repasses. são insuficientes, sim, mas principalmente a questão da assistência social, que é a porta de entrada para poder acolher a família, para poder acolher o usuário, para poder pensar na política pública de uma forma mais ampla, para fazer uma rede sócio-assistencial com os outros serviços do município. E os repasses, eles são ínfimos, eles são pequenos mesmo. A fala da CEDESI, ela foi uma fala que, com todo o perdão da palavra, eu não estou aqui para poder criticar o trabalho de ninguém, mas é uma fala que traz para a gente um descontentamento, porque os repasses, eles praticamente não existem por parte da CEDESI. Nós somos 853 municípios em Minas Gerais, 80% deles de municípios de pequeno porte. Os repasses já são pequenos, os repasses já são escassos. E a gente ainda conta com esse descrédito de prestar um serviço como o Centro Dia, que está tipificado, e não receber esse repasse. Então, eu queria convidar os queridos deputados para que a gente pudesse, não só encampar essa campanha agora da lei, que vai ser votada amanhã, para que a gente possa receber os repasses dos recursos das emendas parlamentares, que são muito importantes e legítimas, diga-se de passagem. Mas eu queria também solicitar que a gente tenha aqui uma luta para que a gente tenha um mínimo para ser repassado para assistência social, para a política de assistência social. Já que a gente tem um mínimo que é repassado para a saúde, um mínimo que é repassado para a educação, a gente precisa também ter um mínimo para assistência social. Já existe uma PEC que tramita na esfera federal, a 383 de 2017, que fala sobre um mínimo para ser repassado para a política de assistência social de 1%. E eu queria que a gente não só conversasse com seus pares, deputados federais, mas que pudessem também começar os diálogos aqui na Assembleia de Minas para que a gente pudesse ter esses repasses pré-fixados aqui também em Minas, para que a gente tivesse um mínimo para assistência social também em Minas, uma vez que as APAES são grandes executoras desse trabalho. Então, eu quero agradecer a vocês e, mais uma vez, dizer que estão convidados para ir lá na nossa APAES de Tiradentes. Está ok? Grande abraço para todos. Quero agradecer a presença aqui do prefeito de Consolação Sul de Minas, Rogilson. Prazer em sua presença, viu, Rogilson? Se estiver com o tempo, seria convidado para sentar aqui conosco e falar algumas palavrinhas para nós. Por favor, venha aqui na frente, vamos sentar conosco. Rogilson de Consolação. Agora, antes de passar a palavra para o encerramento, Coronel Sandro, vamos, então, ao último palestrante aqui dos debates, Luiz Henrique Bittencourt. São várias pessoas que se inscreveram. Nós temos o e-mail de todos. Depois a Casa vai entrar em contato com vocês, porque, infelizmente, não dá tempo, nós não temos tempo a APAES para todos falarem. Então, a gente fica até a noite aqui. Luiz Henrique, faça a favor. Obrigado aí pela deferência. Parabéns pela iniciativa dos deputados. Estou desde cedo aí com o deputado grego. E a gente vê a sensibilidade dele, que ele tem que ser grandão, o meu coração dele é muito grande. Então, cumprimento a todos os colegas apaianos, cumprimento o nosso presidente da federação, professor Jarbas. E não é quebrando a hierarquia, não, professor, mas eu não consigo ficar sem falar, sem me emocionar quando tem esses encontros de APAES, e sem também cobrar. Eu estou agora, entrei na chapa da Federação Estadual e, justamente, falei com o professor, nós vamos cobrar, nós vamos atrás do poder público instituído, porque nós fazemos a função do governo. E, de graça, todo mundo aqui é funcionário, que exerce a função de governo sem receber. E nós queremos o quê? Nós queremos esse reconhecimento, não é para nós, não. Então, é para ali, eu não guardei o nome dele, ele, o João Henrique, os outros que estão aqui, essas pessoas, nós tratamos com pessoas que necessitam de nós e que o Estado, se for atender, vai demorar seis vezes a dez vezes mais do que nós fazemos no atendimento da APAES. Então, nós temos lá um psiquiatra, marca um psiquiatra para um menino, com menos de uma semana em qualquer prefeitura, não consegue, nós atendemos nas APAES. Então, a gente está querendo essas... Não é a facilidade que nós queremos, nós queremos é ter tranquilidade para trabalhar. Chega o fim de mês, na hora de fazer a folha, de pagar a meia, nós ficamos doidos, ficamos sem dormir. Então, todo mundo aqui, acho que é a mesma... Todo mundo queria falar isso que eu estou falando aqui. É o dia a dia da APAES. E eu me emociono, cada vez que eu vejo essas crianças... A gente trata como crianças, não são crianças, não. São os nossos assistidos. E eu vejo o Estado fazendo força para nos ajudar, na Secretaria de Saúde, por exemplo, aquela resolução 7924, metade daquele dinheiro não foi utilizado ainda. Sabe por quê? Ela é complicada demais. Eu sou contador e advogado. Eu não consigo entender aquela resolução até hoje. Então, tem prefeitura aí com dinheiro parado dentro da conta, 600 mil reais parado em conta. Lá em Caratinga, nós já recebemos. Mas eu sei de lugar aí que não recebeu ainda. Então, tem dinheiro parado que é para a APAES, é para passar para a APAES. Só está faltando colocar isso lá, escrito assim, repasse para as APAES. Que a junta reguladora não está querendo entender dessa forma. Nós costumamos convencer município... Gente, desculpem o jeito agressivo, não estou sendo agressivo, eu estou sendo enfático no que eu estou falando aqui. Então, a APAES, a APAES precisando de dinheiro, precisando de recurso para trabalhar, o dinheiro parado no cofre da prefeitura, não tem condição. Então, essa resolução aí... Renata, doutora Renata, faz esse favor. Joga outra resolução explicando que ela é para a APAES aquele recurso. E é realmente... Eu entendi a intenção do governo, que é para repassar para a APAES. Aí, agora, vem a questão da educação, que eu até conversei com o Fernando. Fernando. Ele saiu antes, então, a questão do Fundeb. Ele falou que só a partir... Na hora que fizer a emenda à PEC aqui, que vai, a partir de 2024, pegar o número de alunos e não sei o quê, pagar em 2025. Não. Não. Ele já tem esse número de alunos em 2023, esse dinheiro já é nosso. Então, assinando a PEC, imediatamente tem que ser repassado para as APAES. Não pode ficar... Ah, qual que é a fonte de recurso? A fonte já veio do governo federal, esse dinheiro já veio para o Estado. Então, ele tem que repassar. Esse aí não depende... O Fundeb não depende de fonte do Estado para pagar. Esse dinheiro já foi passado para os crofes do Estado. É carimbado. É carimbado, é Fundeb. Então, é aluno nosso. Nós produzimos para receber esse dinheiro. O Estado recebeu e não repassou. Outra coisa. Eu não sei se tem vários aqui. Eu vou extrapolar meu tempo, senhor presidente, porque... Vocês me desculpem aí. Então, o que acontece? Na educação, nós temos lá... Eles nos cedem professores. Não pagam aluguel, água, luz, telefone, secretário, merenda, material de dados, pedagógico, transporte escolar. Não pagam nada disso. Nós bancamos uma função do Estado. As prefeituras nos ajudam, mas não conseguem bancar, pai. Então, é isso que a gente quer. Agora, outra coisa. As... 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 O Centro Dia. Que nós usamos o Centro Dia como uma forma de não colocar nossos assistidos para fora da pai. Então, nós inventamos oficina de arte, de musicoterapia, de capoeira, de arte marcial, de cozinha, de música. Temos as oito oficinas lá, várias oficinas, para que eles permaneçam junto de nós. Tem a casa lá que ele vai aprender como que é o dia a dia, aquela vivência, sabendo como que ele vai operar um liquidificador, como que ele vai fazer um banho sozinho, porque, quando os pais faltarem, eles têm que ter essa independência. É isso que a gente busca lá. Então, eles vão fazer o quê? Eles vão aprender a tomar um banho, uma higienização, eles vão aprender a ligar um fogão, desligar um forno e micro-ondas, fazer uma batida para ele, um liquidificador. Então, isso aí tem custo para nós, nós não recebemos. E aí, o doutor Eduardo Barbosa era um grande incentivador do Centro de Rio, ele falou assim, nós temos que fazer, mesmo sem recursos, mas nós vamos lutar pelos recursos. E eu tenho certeza disso. Ele, de lá, está nos orientando aqui a falar isso aqui, Daniel. Porque nós precisamos, nós estamos fazendo função de Estado de graça e com o coração cheio de orgulho de estar fazendo. deixamos nossos afazeres, passamos preocupação, a minha vida pessoal lá, eu deixo, às vezes, deixo de estar atendendo. Mas, o que acontece? Hoje, a descrença em política é muito grande, mas nós confiamos em vocês. Não tem como a gente contar aqui quantos presidentes da Paz, quantos da Paz, quantos municípios representados. Isso aqui aumenta em muito a responsabilidade de vocês. nós não viemos aqui à toa, nós não viemos aqui para passear, nós viemos para ser reconhecidos e ter a solidariedade dessa equipe que já começou aqui com o deputado grego, deputado doutor Maurício, e deputado coronel Sando. Então, nós temos certeza que essa PEC irá ser exitosa e que o Estado vai realmente nos atender nessas necessidades. Nós trabalhamos muito para que as pessoas, você vê a fala dele ali, ele aprendeu a falar, ele aprendeu a andar, graças à Paz, o João. Então, o que acontece? É isso que a gente quer. É ele vir aqui e falar o que ele sente, o que ele viu na Paz. Então, a Paz é um trabalho excelente. Todos deviam visitar uma Paz da cidade para conhecer o trabalho que é realizado. Então, desculpe aí, não é um desabafo, mas é uma realidade que mais da metade, que eu tenho certeza que passa por isso. Então, muito obrigado aí. E contamos com vocês e podem sempre contar conosco. Um agradecimento especial ao deputado grego que está desde cedo me aturando lá e ouvindo o nosso clamor aqui. e para que tenha sucesso aqui. Aqui também, doutor Enio, amigão lá de Muriaé e todos da nossa regional lá. Um abraço para todo mundo. Obrigado. Obrigado. A fala do Luiz Henrique é muito importante, Luiz Henrique. Se as pessoas não estivessem sendo assistidas na Paz, se não existissem a Paz, estariam todos os dias na porta do hospital, exigindo equipe multidisciplinar nas escolas, o gasto do governo seria muito maior. Por isso que ele tem que repassar uma verba, como eu disse, permanente, e para nós, para a Paz, senão não vai virar. Eu quero, a presidência agradece todos os convidados, todos os palestrantes e passo a palavra ao coronel Sandro para que ele faça as suas considerações finais. Coronel. Obrigado, Sr. Presidente. Eu sei que todos aqui que dirigem uma APAI gostariam de vir à frente para contar uma experiência exitosa, para reclamar de algo que não está acontecendo como deveria. Mas, infelizmente, nós não temos tempo para todos vocês falarem. Eu sei que tem muitas coisas importantes. O Jorginho, meu amigo, lá de Varjão de Minas, ele contou aqui, eu fiz questão, já estava na minha programação, deixá-lo falar para ele contar a experiência, que é um dos casos que aconteceu em Varjão de Minas e que acontece em muitos dos municípios. Talvez agora a gente consiga corrigir, porque há a PEC 13, que vai em votação talvez amanhã, mas, com certeza, antes de encerrar o ano, ela vai ser aprovada. Isso aí podem, é por unanimidade de quem estiver lá no plenário, no momento, porque ela é consenso de todos os deputados. E, em ano não eleitoral, a gente sempre envia, às vezes, o recurso para o município, para que o município possa fazer esse repasse de acordo com os convênios que existem lá. Juridicamente, eu sei que é possível, tanto é que acontece. E eu pedi para ele falar, para ele contar o caso que aconteceu lá em Varjão de Minas, que deve ter acontecido em muitos outros municípios. Esse é um dos problemas. O outro problema que a gente enfrenta é que muitas das APAIs, às vezes, por questões documentais, em ano que é permitido, e agora vão ser todos os anos, não podem receber o recurso diretamente. Alguém já teve esse tipo de problema aqui com a emenda? E não poder... Isso. Então, a gente tem que corrigir essa questão documental, porque, com a aprovação agora essa alteração na Constituição, todos os anos vai poder enviar emenda. Embora não seja a solução para o problema, mas ameniza muitas situações ali no afogadilho daquele período e tal. O caso que o João nos relatou aqui. O João é lá de Aymoréz, e nosso grupo lá fez questão que ele viesse aqui para acompanhar a audiência. já tem o compromisso do grego de receber a van lá adaptada para transportar as pessoas. Exato. Não é de grego, é só grego. Não é presente de grego. Entenderam a diferença? Isso. Mas, como eu dizia, o Jorginho, é o seguinte, o Jorginho me conheceu na internet lá, em 2018. E aí nós começamos a fazer um contato, não sei o que ele viu em mim, mas ele gostou. Então, o Jorginho, além dele ter aprendido a falar, andar, tudo direto, aprendeu a fazer política também. E, naquele período, o pessoal lá de Varjão de mim descobriu que ele estava fazendo política para mim, ele estava me ajudando. E a Lê Silva. Aí eles chamaram ele para a aposta, falaram, ah, deputado senhor, os candidatos senhor não arrumam nenhum voto aqui, não. Aí eu sei que ele fez uma aposta lá, era refrigerante, não sei mais o que, Jorginho, quem mais apostou lá? Refrigerante. Que você não arrumava cinco votos para mim lá, Quantos votos você arrumou, Jorginho? Então, ele ganhou a aposta de todo mundo lá. Eles menosprezaram a capacidade do Jorginho, a capacidade política dele. Aí, depois, já daí a dois anos, o tio dele, ele ajudou a eleger a vereador, não é isso, Jorginho? E, desde então, a Lê Silva, enquanto era deputado, e eu, a gente manda recurso para Varjão de Mino, mas é por causa dele. Ele vem aqui, pede, a gente encaminha para a escola. Eu sempre falava com ele, não manda para o município, pode ter problema. Não, agora pode mandar que está conversado. Não está conversado, não é? Então, a gente tem esse problema, tem essas dificuldades. Obrigado, Jorginho, pelo seu apoio, sua amizade, é muito importante. Eu vou me alongar um pouco, eu vou fazer uma conclusão que a gente preparou, como eu disse, mais de três meses nós trabalhamos na realização desse evento aqui. Eu acredito que, se nós não fizemos contato com as mais de 500, são como os papais... 453. 453 nós fizemos com a grande maioria e alguns lugares que estão querendo também implantar a PAI. Está certo? porque, embora a gente... Eu conversei com um grupo pequeno que passou lá no meu gabinete, embora a gente possa resolver algumas situações com a emenda parlamentar, mas é paliativo, é eventualidade. E a nossa batalha agora não é só por isso, não é só por emenda de deputado, ao contrário, é realmente estabelecer estabelecer uma fonte contínua de financiamento para essa prestação de serviço continuada que as APAIs fazem. E o que a gente observa e o que aconteceu ao longo dos anos é que todos concordam que tem que fazer. Então, por que não faz? Então, a proposta, as várias propostas que eu elaborei aqui, está dentro disso. É fazer com que o poder público assuma, efetivamente, a sua responsabilidade com essas entidades que prestam um serviço de relevância e que atendem pessoas que o Estado, diretamente, muito provavelmente, não teria e não tem condição de atender. Aí a gente tem que fazer uma ação coordenada. E como é que nós vamos atuar nisso? Vamos lá, então. Antes de falar isso, gente, por uma questão de justiça, eu mobilizei com contatos através do meu gabinete toda a base política que me é simpática e a grande maioria veio aqui, alguns já foram embora. É rapidinho, presidente, mas eu tenho que citar essas pessoas que estiveram aqui, algumas ainda estão, porque é uma questão de justiça, saíram de tão longe para vir aqui nos ouvir. Muitas das vezes a gente não fala o que vocês gostariam de ouvir, porque nós não temos condição, porque não depende só da minha caneta, não depende da caneta do professor Fábio ali, não depende do executivo. Aí eu volto a fazer a pergunta, mas que raiz? Isso depende de quem? Se não depende da gente? É as dificuldades que nós enfrentamos. Então, aqui, que já foram citados, prefeita Paré de Santa Maria, doutor Moura, Santana do Garambel, José Evangionizio, vice de Garambel, Zé Manuel, vereador de Garambel, Deise Almeida, Santana do Garambel, secretário, Júlio César, secretário de transporte, Júlio Assis, a turma de Santana do Garambel, está toda aqui, Rogério de Cuparac, já falei aqui, o prefeito, diretora da APAI de Cuparac, Fabrícia, vereador Daniel Cuparac, Elisa Veiga, Oliveira Cuparac, Luciano de Souza, Rodrigues Cuparac, Elba de Souza e Silva, APAI Conselheiro Pena, vereadora Daniela Dávila, Itambacuri, vereador Flávio Martins de Formiga, vereador André Machado, Bidu de Carbonita, vereador Fábio Henrique Novaes, Piuí, Fabto Linn, vereador João Marcos Piuí, Eduardo Henrique Piuí, Modesto Pereira, Vajão de Minas, Jordi, Jordi já falei aqui, vereador Gilson, Alí Gani, Itambacuri, Saulo Oliveira, Carlos Chagas, Renan, Carlos Chagas, Luciana Jardim, APAI de Carlos Chagas, Marliette Alves, APAI de Freino Censo, Josilene Bezerra da Silva, APAI de Freino Censo, Nenito Júnior, Freino Censo, Zildazio Rodrigues, Freino Censo, vereador Júlio Corrêa Laginha, Hercesio Vieira Laginha, Maria de Lourdes, APAI de Aimorés, Fátima Aimorés, o Leandro, que já falou aqui, o nosso escritor, Aimorés, e, aliás, Leandro, assim que ficar pronto o livro, viu, você me comunica, APAI de Aimorés, que nós vamos fazer o lançamento desse livro, viu, aqui na Assembleia, para mostrar para todo mundo que a APAI escreve, escreve bem e conta história boa, está bom? Vamos fazer esse lançamento aqui. João Henrique de Aimorés, o Paulo, APAI de Bom Despacho, veterano da IPM, sargentão, o Tiago, filho do presidente, que ajuda lá na APAI, e é um apaiano, vereador, ou divino, Peçanha, vereador José Wils, Peçanha, Karen, Karen, São Gonçalo de Abaieté, Jordana Ribeiro de Santos, São Gonçalo de Abaieté, Solange Aparecida, APAI Divino, Raquel, pedagógico de APAI Divino, Marina, Visconde do Rio Branco, presidente, Claudinei, presidente da APAI, Zé Raidã, Nelci Pereira, Zé Raidã, Gizane, Zé Raidã, Valmira da Silva Leite, secretária da APAI de Peçanha, vereadora Lu Bichara, ela já teve que sair, Jaqueline Cristina, APAI de Senhora de Oliveira, Roseni, APAI de Senhora de Oliveira, mas está acabando, Maria Beatriz, secretária de assistência social de Santa Maria de Sossuí, Aline França, já citei, prefeita de Peçanha, Raul Lima, Capelinha, APAI, Maria José, APAI de Gostela, Capelinha, Juninho, diretor da APAI de Lajinha, Paulo Roberto e a Sandra Marra, Patrícia, pai de Formiga. Se alguém eu não citei, é porque o nome não está aqui, mas só menciona que a gente fala também. Então, vamos lá. Já foi citado aqui pelo deputado doutor Maurício e pelo grego. É a PEC que possibilita passar recurso em ano não eleitoral para todas as entidades sem fins lucrativos, as entidades privadas, em caso das APAI, desde que tenham prestação de serviço continuada. É o caso de APAI, hospitais filantrópicos, Sociedade São Vicente de Paulo, que cuida dos velhinhos nossos. Enfim, não vai poder para aquelas associações que têm atividades intermitentes e que façam distribuição gratuita de coisas. cesta básica, pneu, dentadura, não sei nem se fazem isso mais. Enfim, é que em determinado momento é até um serviço nobre, mas essas não serão contempladas. Ok. Como eu disse para vocês, tem um vácuo legislativo aqui, aqui, na Assembleia, que eu fiz um retrospecto aqui desde 2013, vocês viram que só tinha audiência, alguma ação, não tinha nenhuma proposta de lei, não tinha nada. Então, o que a gente tinha e tem até agora é o que vem no PPAG e no orçamento. Mesmo assim, coisas não específicas para APAI. Por quê? A gente tem uma questão aí da pessoalidade da lei, ela não pode acontecer. Eu não posso fazer uma lei dizendo eu vou mandar 300 mil reais para APAI. Então, nós temos que contornar essa questão jurídica, constitucional e legal na legislação. Está certo? E aí, às vezes, a gente encontra dificuldades para isso. Muita dificuldade. Mas, aumentando aqui, então, você já sabe, PEC 13, anotem aí que vai para a votação. Essa que vai permitir agora repasse de emendas todos os anos. Está ok? Então, cuidem da documentação aí, todas as APAIs. Tranquilo? Apresentei hoje, disponibilizado no Cileges, porque, como eu disse, eu quero e gostaria que todos os deputados que defendem, eu dizem defender a APAI, assinassem esse projeto. Então, eu vou fazer a leitura aqui, um projeto muito simples. autoriza o Poder Executivo a priorizar recursos orçamentários previstos no Plano Plurianual de Ação Governamental, PPAG, para as associações de pais e amigos excepcionais. Eu coloquei isso aqui, muito provavelmente, pode ser que sofra se andar uma correção na Comissão de Constituição e Justiça. Mas eu quero deixar bem claro que a intenção é essa. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a priorizar recursos orçamentários previstos no Plano Plurianual de Ação Governamental, PPAG, para as associações de pais e amigos dos excepcionais, a APAIs, nas ações que têm por objeto a prestação de serviço de saúde, de educação, de assistência social ou qualquer outro destinado à pessoa com deficiência. Então, esse é um projeto de lei, já está no Silésio, grego, doutor Maurício, se quiserem assinar, é o que nós precisamos. E eu vou mobilizar todos os outros deputados com quem a gente tem mais relações para que assinem. Está perfeito? Antes desse projeto que foi apresentado hoje, eu apresentei também esse projeto aqui, gente, autorizando a priorizar o repasse para os recursos da APAIs, ele tem o número 1686, barra 2023. Quem quiser anotar, é bom que anote para a gente, num momento certo, nós vamos fazer a nossa pressão sobre os deputados para que seja aprovado. Então, projeto de lei, número 1686, barra 2026. Está certo? Projeto de lei 1686, 1686, barra 2023. Ok? Beleza. Então, já temos aí a PEC 13, essa vai sair rápida, talvez amanhã, e o projeto de lei 1686, 1686. Ok. Antes, eu apresentei o projeto de lei, podem anotar esse também, projeto de lei 1557, barra 2023. Projeto de lei 1557, barra 2023. Institui a política estadual de apoio às associações que prestam assistência às pessoas com deficiência. Aqui, eu já não coloquei a PAI, como é um projeto mais longo, e temos essa questão constitucional que não pode haver um direcionamento. Então, aqui tem um esboço genérico, é claro que ele vai ser aperfeiçoado por todos os deputados, acredito que muitos vão apresentar emendas, mas a gente institui essa política de apoio a essas associações. Ou, talvez, se nós fizermos um levantamento, talvez 80, 90% das associações sejam a PAI. mas nós temos outras também, que eu acredito também não poderiam ficar de fora. Então, perfeito, anota então projeto de lei 1557, barra 2023. Cria, institui a política estadual de apoio às associações que prestam assistência às pessoas com deficiência. Está ok? Muito bem. Está já na casa encaminhada pelo governo o projeto de lei que estabelece o plano plurianual de ações governamentais. Não é isso? Pois bem. Para os próximos são quatro anos? Cinco? Próximos quatro anos. Começa a vigorar a partir de 2024. Então, nós temos até o dia 20, agora de novembro, para apresentar emendas. eu colhi sugestões aqui e o João já tinha me falado. O João ganhou a van, vai levar lá para a PAI de Aymoréis. Mas quantas outras APAIs não necessitam desse veículo? E nós não temos um programa específico do governo, como nós temos na área de saúde, que nós encaminhamos ambulância, van, como nós temos na área da educação, que nós mandamos van, mandamos transporte, micro-ônibus e ônibus e manda também veículos pequenos. Então, viu, João, nós vamos encontrar a forma aqui de fazer com que o governo coloque nos programas, se der ainda para esse ano, essa possibilidade de destinação via o recurso da saúde para podermos contemplar as APAIs com essa van adaptada. Está certo? Então, a ideia é fazer com que hoje a gente pode destinar veículos para associações, qualquer tipo de veículo, mas é importante que a gente consiga fazer isso com o recurso da saúde. Por que é importante com o recurso da saúde? Porque o recurso da saúde é o mais abundante que nós temos e são recursos vinculados. Então, para que vocês tenham uma ideia, as emendas parlamentares que nós utilizamos para fazer as interferências no orçamento para beneficiar municípios, associações, escolas, enfim, tudo isso, metade é saúde. Então, eu acredito que seria muito tranquilo, não é isso, doutor Maurício? Se com o recurso da saúde nós pudéssemos encaminhar, e agora que pode, no ano eleitoral, diretamente para a APAI, a van adaptada aqui de 305 mil, Grego? 305 mil. Então, é um programa amplo para poder atender todas as APAIs, está certo? Então, sugestão ali do João que me apresentou essa demanda logo no início da conversa. Muito bem. Eu dei uma blitz no PPAG, no que diz respeito aos programas e ações que contemplam as pessoas com deficiência, as pessoas em vulnerabilidade social, nós pegamos até de forma mais ampla. E eu vou ler algumas aqui e eu priorizei outras para dizer a vocês. Gente, quando eu disse, e ninguém do governo que está aqui é culpado, não, viu? Entenda, isso é um problema que não é do governo Zema, nem foi do governo anterior do Pimentel, nem dos que o antecederam. É, sim, uma questão de prioridade. Como, e eu acredito que grande culpa disso também é nossa, viu? sabe por quê? Seria a tal culpa do bem. Porque se não vem o recurso público, o que a gente faz, presidente? Nós vamos atrás, não é? Nós fazemos bingo, nós pedimos vaca para o fazendeiro para fazer leilão, fazemos show. Aí o Estado, o poder público se acomoda, fala, não, eles resolvem, resolveram no ano passado, por que não vão resolver nesse ano? Mas não pode ser assim, não pode ser assim. Então, recursos que estão destinados aqui para quatro anos em algumas das ações que eu selecionei aqui, gente, dá vergonha, eu fico com vergonha de falar para vocês, mas eu vou falar. Então, vou pegar uma aqui. Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social. Então, tem aqui, a unidade responsável, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, vamos ver aqui, olha uma ação. Público-alvo, pessoas surdas com deficiência auditiva e surdo-cegueira. Então, o escopo aqui, a finalidade, é promover a inclusão social das pessoas surdas com deficiência auditiva e surdo-cegueira por meio de serviço de tecnologia assistiva para interpretação para a interpretação remota a fim de tornar acessíveis os serviços de tradução e interpretação da língua brasileira de sinais. Você sabe quanto que está destinado aqui, previsto, no PPAG para quatro anos? Alguém chuta aí. Você quase acertou, viu, mas... Gente, 507 mil reais para quatro anos para atender pessoas com deficiência específica aqui, surdas, deficiência auditiva e surdo-cegueira em 853 municípios. Quem tiver uma calculadorinha aí, faz uma continha rápida aí, divide 500 mil por quatro e depois divide o resultado aí para 853. Faça essa conta aí para mim, alguém, por favor. Um rapidinho aí. Quanto deu por município? Alguém chegou a um número aí? É porque o número é tão vergonhoso que a gente não quer chegar nele. Chegou aí? Quanto? 500 mil por quatro. 125 mil. 126 reais e 750. Estamos arredondando para cima, por município. Então, quando eu digo a vocês que é isso que o poder público pensa e faz, eu não estou tirando coisa da minha cabeça, não. Eu estou vindo em cima do dado. e o dado está aqui, que foi apresentado à Assembleia Legislativa, que é para a gente aprovar. Nós vamos ter que votar isso. Então, assim, para dar uma sinalização para o governo, essa foi uma das ações e tem várias delas aqui, depois eu vou ler para vocês a mais importante, eu estou propondo a emenda quadruplicando esse valor. Se eu quadruplicar o valor, ainda vai ser insignificante por município, vai estar R$ 600. Então, assim, é para mostrar, e é claro que quando nós formos tratar do PPAG em plenário e nas comissões, eu vou fazer a defesa disso, mas não pode ser só quatro, eu estou começando aqui com quatro, mas eu quero que o relator, quando ele for apreciar isso, que ele entenda que isso aqui é vexatório, é vergonhoso, é uma ofensa para todos nós. Então, você quer ver mais? Vamos lá. Aí eu fiz um quadrinho aqui, minha matemática consultora estava até aqui, não sei se está ainda, Graciela, está aí? Muito bem. Então, dessas 11 ações que eu listei no PPAG, que tem alguma correlação com pessoas com deficiência, às vezes é mais genérico, às vezes é bem específico. Então, aqui, eu separei as quatro ações, ação 41-29, ação 41-81, ação 45-15, e ação, é cinco ações, na verdade, ação 20-76 e ação 20-79. O que estava previsto para essas 11 ações na totalidade, durante quatro anos, R$ 662.431.095,00. As emendas que eu estou subscrevendo no PPAG, eu quase triplico, sobe para R$ 1,414.821.821.821.821. Como vocês viram, mesmo quadruplicando alguns dos casos aqui, noutros eu só dobrei, ainda são recursos ínfimos. em relação ao tamanho das dificuldades e o tamanho do serviço que nós temos que prestar e ao número de pessoas com deficiência que nós temos que atender. Mas, para eu poder fazer isso aqui, eu não posso simplesmente aumentar. Eu tenho que indicar de onde que eu vou tirar na programação que já foi apresentada aqui o recurso. Eu vou remanejar de onde? Sabe de onde que eu remanejei? E aí foi até a ideia da Graciela, minha consultora, que eu falei, busque um lugar para tirar. Porque, tecnicamente, a gente pode tirar de qualquer lugar, mas, para ser honesto com vocês, nenhuma das previsões no PPAG comporta hoje retirada de recursos, porque está tudo muito aquém do que seria necessário. Pois bem, tirei de previsão de investimento na COPASA. Por quê? Porque a COPASA tem a previsão ou de ser privatizada ou de ser dada em dação e pagamento da dívida do governo do Estado para o governo federal. Então, e a COPASA deveria ser autossuficiente. Por que o governo do Estado está destinando recursos para a COPASA? Não tem sentido. Então, ela me apresentou a proposta de remanejar o recurso da COPASA e eu estou remanejando o recurso da COPASA. Essa é a proposta. Mas eu digo para vocês, ainda vai ser insuficiente e nós temos que trabalhar mais. Só vou dar mais um exemplo aqui, presidente. Ação, 41... As emendas já estão protocoladas. Eu vou ver se tem como disponibilizar no sistema para quanto mais deputados assinarem, ganha mais força. porque, vou ser muito sincero com vocês, eu sozinho não consigo aprovar essas emendas. Se vocês não entrarem no circuito, se vocês não botarem pressão nos deputados da sua base, mostrando a gravidade disso tudo. Então, aqui, ação 41-29. Apoio e fortalecimento da rede de cuidado à pessoa com deficiência. Finalidade, promover atendimento integral à pessoa com deficiência, permanente, transitória ou intermitente. Ajuda todo mundo. Seja ela física, auditiva, visual, intelectual, transtorno de espectro do autismo, estomizados ou múltiplas deficiências. Então, vejam aqui que contempla todo mundo. Muito bem. Sabe qual era o valor previsto nessa ação 41-29? 442.205.072 centavos para quatro anos. Quatro anos. Vamos dizer que quatro anos, 442 milhões para quatro, vai dar 110 milhões por ano, dividido por 453 apais, vamos supor que só as apais, mas tem outras, divide aí para mim, gente. 110 milhões. Deu quanto aí? Alguém chegou no número? 110 milhões dividido por 453. 242.000. Não, não dá 200. Dividido por 12. 20.000 mês. Se isso fosse só para a PAI, ainda seria, ajudaria, em parte, não é? Isso. Eu estou propondo aqui a emenda, nessas ações mais importantes, estou propondo um valor de emenda de 1 bilhão 768 mil 820, 1 bilhão 768 milhões 820 mil 288 reais. Estou praticamente quadruplicando o valor. Aí, quem quiser, faça as contas aí, que a gente já melhora, já vai para 80 mil meses, já começa a melhorar, seria real. A ação. Agora, vamos para o que? A ação, vamos ver aqui, a ação 4181. Deixa eu achar ela aqui para vocês, porque eu protocolei lá. só mais uma para a gente já ir. 4181. Aqui, de novo, aquela, é aquela mesma que eu li anteriormente lá no geral, que tinha só 500 mil previsto. Nós estamos aumentando para 7, tinha lá menos de 500 mil, a 41, 8, isso, menos de 500 mil, nós estamos aumentando para 7,572,444 reais. Aumentando quase 14 vezes. Bom, vocês entenderam, então, o tamanho do problema que nós temos? É isso aí. Hoje, nós conseguimos, pelo menos aqui, apurar um diagnóstico não completo, mas nós já temos mais informações do que tínhamos, ou pelo menos compilamos essas informações de forma mais organizada do que nós já tínhamos anteriormente. E o que eu quero, antes de encerrar, propor aqui para vocês, nós já desenvolvemos com todas as APAES aí, o nosso método de comunicação aí, então, vocês vão receber todas as cópias desse projeto, todas as cópias das emendas que nós apresentamos, e eu quero pedir que save the months, salvem o mês de junho de 2024, que é quando nós faremos aqui o nosso encontro de avaliação dos resultados em benefício da APAE. está certo? Então, saibam que vai ser no mês de junho. Por que mês de junho? Porque mês de junho nós já teremos o transcurso de pelo menos cinco meses com a execução de orçamento pelo Estado, e já teremos ultrapassado o prazo de aprovação de todas as emendas enviadas pelos deputados, e muitas, inclusive, já pagas. até porque é ano eleitoral. Então, aí nós vamos saber. E até lá, como nós não vamos nos reunir, nos momentos oportunos, principalmente em relação ao PPAG, nós vamos mobilizar para vocês, para que vocês mobilizem cada um os deputados de sua região. Fala que essa briga é nossa. Ela não é uma briga do deputado Coronel Santos, nem do deputado doutor Maurício, nem do grego, não. É uma briga de todos nós, e se nós pode não retirar, remanejar o recurso que seja lá da Copasa, mas se fizermos, se alguém, todo mundo vai ajudar, acredito, se fizermos uma análise bem acurada aqui do que foi proposto, a gente vai ter de onde remanejar adequadamente para, nesse primeiro momento, aumentar o recurso das APAIs. Está certo? Se os projetos avançarem, nós vamos dando notícias para vocês também, e fazê-los serem aprovados. E se algum dia tivermos uma forma de definir as APAIs ou uma absorção das APAIs de outras instituições menores que fazem o mesmo trabalho, que aí seria interessante, aí nós poderíamos adotar uma posição de poder público para poder contemplar todas as instituições com recurso realmente de forma direta. Essa modificação na Constituição que vai acontecer, ou amanhã, ou dentro dos próximos dias, a única coisa que ela faz de diferente é poder permitir o envio do recurso em ano eleitoral, como se fosse um ano não eleitoral, certo, com algumas restrições. Está levantando o dedo aí? Fala aqui no microfone, não é? Sim, por favor. Não, está tranquilo. Cumprimentar todos os senhores, o grego, lá de Muriáé, o doutor Maurício, o coronel Sandro. Lá em Manhã Sul, o coronel Sandro, estou vereador, a gente sempre tem ajudado lá com as impositivas também, a APAI, o presidente Charbel. Eu gostaria de pedir para você se identificar. É, qual é o nome da cidade? Vereador, administrador, Rodrigo, de Manhã Sul. Estou aqui a pedido do presidente da APAI de Manhã Sul, o Charbel, um grande empresário, e dou o seu tempo lá para a nossa APAI. Mas eu queria sugerir para o Estado, coronel Sandro, que fizesse algo como o governo de São Paulo fez, e está sendo feito nos hospitais também, no Estado de São Paulo, um incremento, o Hospital Nosso, por exemplo, passou por um problema financeiro, e o Valora 2,0 melhorou o repasse. Mesmo assim, ele é deficitário. Em São Paulo, o que o governo fez? O governo incrementou um recurso pagando mais. Vou dar um exemplo aqui para uma cesárea, por exemplo, que pagava R$ 1.000, e o governo complementou com mais R$ 500. Nós temos, se a gente fizer a análise das APAI, principalmente a nossa, lá em Manhã Sul, não falta um grande recurso para ela ter um equilíbrio financeiro, mas falta um pequeno incremento do Estado para que ela se mantenha no equilíbrio financeiro. E aí ela não precisa do vereador para ter uma emenda impositiva, ela não precisa da emenda impositiva, talvez sim, para incrementar o seu serviço, igual o colega de Aymores falou ali, é preciso de um veículo adaptado, de outro recurso, mas eu acho que o Estado tem uma expertise tão grande para tantas coisas, a gente deveria fazer essa análise de todas as APAI do Estado de Minas e ver o que falta, faz uma análise de receita e despesa e ver o que falta para cada uma e faz o incremento via município e o município faz o repasse, como já é feito em alguns programas, era só essa a sugestão. Muito obrigado. Para falar sobre isso, antes de eu concluir, eu vou passar para o Estado aqui. O Estado. É muito pertinente a sua sugestão e a gente está trabalhando desde 2012, o Ministério não habilita novos serviços de modalidade única, então, hoje, quem é SERD foi habilitado antes de 2012. E aí, conforme o SER vai sendo habilitado, o SER são sempre mais de uma modalidade, aquele recurso fica ainda ali no município e hoje está muito disparametrizado. Alguns municípios, e ainda soma-se a isso a questão das metas que foram autodeclaradas lá em 2012, cada serviço declarou o tanto que seria a sua produção. Então, a partir do momento que o serviço declara aquela produção, um recurso é direcionado para aquela produção, só que, ao longo do tempo, essa produção foi variando. Então, hoje, a gente observa que existe uma disparametrização muito grande do que é repassado com o que realmente é feito tanto para mais quanto para menos. Alguns serviços não alcançam a meta e alguns serviços vão muito além da meta. Então, esse trabalho, que é um trabalho imenso, que a gente está fazendo hoje no Estado, de parametrizar. O recurso é X e aí a gente está parametrizando por população. Esse recurso X está atendendo qual população? E, somado a isso, a gente vai fazer uma proposta de incremento também. Isso é um pouco complexo, porque tem lugares que vão perder, porque o recurso é um só, mas, pelo menos, vai ficar mais justo. Os serviços vão estar ali dentro de uma parametrização populacional. E isso a gente pretende até abril do ano que vem, que vai ser quando os contratos vão vencer. Coronel Sandro, coronel Sandro, aqui. Só me permite mais 30 segundos você ter o objetivo. Eu achei interessante suas propostas, essas eram muito bem-vindas, mas eu queria fazer uma proposta para a sua análise. Dentro daquele projeto, se não me engano, 1683, barra 23, que você prioriza recursos para o serviço especializado para atender as APAIs. Eu gostaria de sugerir para a sua análise, porque eu acho que atenderia também a nossa reivindicação básica, porque o grande problema que nós também temos na área da assistência social, seria que... Estou ouvindo. a redação pudesse ser serviço de proteção especial para pessoas com deficiência intelectual e múltipla inseridos nos programas do serviço centro-dia. Porque você faria uma especificação que facilitaria muito para a produção desse recurso. Repita, só, por favor, que depois... Ah, ok. Para serviço de proteção especial para pessoas com deficiência intelectual e múltipla inserido nos programas do serviço centro-dia. Ok. Graciela, pegou aí? E que também facilitaria até a tramitação. Perfeito. Ok. Obrigado, Sr. Jarvis. Gente, então, para encerrar aqui, agradecer a paciência do presidente, a gente tinha até mais outras... Mas a gente vai ter oportunidade de discutir isso mais ao longo. Só quero citar aqui que eu esqueci o O Divino Nascimento, vereador lá de Peçanha, e a Estela Franciscani, presidente e diretora, 39 anos, da APAI de Carmo da Mata. E para encerrar, gente, eu vi o Jarbas dizendo aqui que a maioria das APAI tem sede alugadas, não é isso? Eu estou... Vou submeter à comissão aqui um requerimento para que encaminhe o senhor, e o senhor já está sabendo, que nos mande essa relação de todos os municípios, endereço dos imóveis que são alugados, valor do aluguel. porque, a partir disso, a ideia é submeter à apreciação do Estado, identificar imóveis que são do poder público nos municípios, para que a gente possa elaborar os projetos de lei de doação desses imóveis para a APAI, para que eles possam ser a sede definitiva de propriedades da APAI para o pessoal sair do aluguel. Está certo? Vai ser um pouco mais demorado, porque nós vamos ter que receber isso para depois fazer. É, na realidade... Mas a gente vai comunicando a vocês. Na realidade, já existe essa determinação do governo do Estado, e é muito boa que você venha com ela agora, porque, desde o início do governo Zema, já havia essa proposta que foi acertada com a outra federação, que os imóveis públicos nos estados não sendo ocupados pudessem ser cedidos para as APAI. Eu acho importante reforçar isso e nesse momento, que realmente existem muitos imóveis e há uma morosidade, não sei se por desinteresse ou questões legais, de imóveis que estão desocupados e não são utilizados. E poderia ser repassado para as APAI. Sojado, o governo tem ótimas intenções, todos os governos, não é especificamente esse. E, às vezes, tem muita dificuldade, porque a burocracia, que deveria ser um conjunto para ajudar as coisas a andar e, às vezes, não anda, emperra. Então, assim, para ser sincero com o senhor, só vai andar e, se andar, a gente espera que anda, o dia que nós estivermos identificado, exemplificando, dá um lugar aí, que é alugado aí. Qualquer uma APAI aí, a mais próxima aqui, fala para mim aqui. Qualquer cidade aí. Caratinga. Laginha. Laginha. Então, identificamos lá em Laginha que o Estado lá tem imóveis ou lote vago ou algum prédio ou imóvel com edificação que não está utilizado. Então, o que a gente propõe? Aí faz uma avaliação. É adequado? Se for lote vago, vai ter que construir. Tem gente que encara empreitada, não tem problema. Vamos também. Então, mas tem, igual o conselheiro Pena, tem lá um imóvel lá, construção que precisa de reforma. Não é isso? É adequado? É. A APAI está lá no topo do morro, está ruim para chegar. Acessibilidade. Então, aí nós vamos promover, no caso lá já, o imóvel já é pertencer ao município, acho que já foi doado, era do Estado, foi doado para o município. E nós vamos fazer isso. Aí, para isso acontecer, professor, tem que apresentar um projeto de lei aqui, autorizando o governo do Estado a fazer a doação, porque senão ele não fica sabendo. E aí vai acontecer. Só uma contribuição que pode ajudar muito na celeridade da doação de imóveis públicos. O primeiro passo, após a identificação na sua cidade deste imóvel, é você pegar junto ao cartório de registro da sua comarca uma certidão de ônus reais deste imóvel. Essa certidão vai nos fornecer todas as informações que são necessárias e indispensáveis para a elaboração do projeto de lei. sem essa certidão fornecida pelo cartório de registro de imóveis da sua cidade, nós não conseguimos fazer mais nada. Então, é muito importante, você que está lá na ponta, na sua cidade, ao identificar o imóvel, buscar a certidão de ônus reais no cartório de registro de imóveis. A partir daí, é com a gente aqui na Assembleia. Beleza, Grego. É importante. Então, quando nós tivermos a lista de todas as APAES, com os direitos, as alugadas, aí nós vamos mandar o requerimento aqui para que o Estado nos informe se em Laginha, Manhuaçu, qualquer outro, Caratinga, quais os imóveis que tem lá. Aí nós vamos mandar para vocês. aí vocês vão lá nos endereços que nós enviarmos para falar, não, é esse imóvel aqui que serve. Talvez possa ter mais de um em lugares maiores, como Caratinga, muito provável que tenha muito mais imóveis. Talvez em lugares pequenos, pequenos municípios, talvez nem tenha. Mas, então, esse é o objetivo. Gente, para encerrar, seu presidente, a Estela Francisca, presidente-diretora, 39 anos de APAI, Carmo da Mata, ela só diz para realçar aqui que muitas das sedes da APAI não tem elevador e não tem piscina para os cadeirantes. Para cadeirantes. Elevador de piscina. Elevador de piscina para cadeirantes. Está vendo? É caro, não é? Nossa senhora, 20 mil. Só da APAI de Carmo da Mata? Vamos mandar 20 mil para o pessoal comprar lá. Essa está indo para a piscina lá. Está bom? Margarete, anota aí para mim. Pega os dados com ela para a gente mandar lá para ela comprar lá o calco de piscina. Gente, então é isso. Alisson Vinícius da Silva Pinto, presidente da APAI Florestal. Está aí, Alisson? Um abraço, meu amigo. Pessoa com deficiência é o presidente da APAI, lá de Florestal. Está lá, o Alisson. Obrigado, viu, Alisson, por ter vindo. Bom, é isso. Gente, muito obrigado pela atenção de vocês. É sempre um prazer recebê-los. Sei que é das dificuldades do deslocamento desse e dispende recursos, enfim, mas nós temos uma... uma... Pois não? Eu vou anunciar, eu vou falar com ela. Eu vou falar com o presidente, que é o autorista, e eu termino a fala. Pode terminar. Sim. Então é isso. Nós ainda vamos ter uma fala final aqui, que chegou uma convidada que, infelizmente, ela precisa falar com vocês. E eu quero me despedir. Lembrando, não esqueça, qual o mês que nós temos o nosso encontro? Junho de 2024. E aí nós vamos nos comunicando, eu vou mantendo vocês informados lá, viu? Sinal de fumaça, até se for preciso, tambor, a gente comunica de tudo quanto é jeito. Um abraço, obrigado a vocês, viu? Foi muito bom hoje, presidente. Muito obrigado. Presidente, presidente, me dá 30 segundos por uma questão de justiça. Pois não. E o meu pedido. Uma palavra, senhor. Hoje de manhã, a gente estava organizado, e nós estamos aqui porque o meu mandato termina agora em 31 de dezembro. Eu vou assumir a Federação Nacional e Minas vai assumir uma nova presidente. Ela saiu de Poço de Caldas às seis horas da manhã para chegar a tempo de ir na Federação para a reunião, mas devido a um acidente na estrada, ela ficou sete horas parada na estrada e chegou agora. Eu queria apresentar para vocês a Gráucia, que é a nossa futura presidente da Federação e que eu farei dentro das possibilidades de acompanhar as outras audiências que virão. Mas eu tenho certeza que a Federação de Minas e essa comissão ficarão enriquecidas com a presença dela. Viu, Gráucia? Fiz questão de justificar aqui que, coitada, ela chegou agora. Muito obrigado, Jarbas. Obrigado, coronel Sandro, o grego, eu quero dizer que eu estou muito satisfeito, sabedor, que uma conterrânea, quase conterrânea minha, vai ser a presidente das APAES de Minas Gerais. E quero agradecer também a presença da Regina Zanetti, a APAES de Puyuna, a Marcia Ribeiro, a APAES de Ouro Fino. Eu sei que vocês tiveram intercorrência na viagem, atrasou demais, mas a gente fica agradecido da mesma forma. Eu, como sou conterrâneo, livezinho, vou passar para vocês depois, com cautela, tudo o que aconteceu de bom aqui. A audiência é para isso, é para debater, tirar dúvidas e criar novas iniciativas. A APAES é tudo de bom no Brasil, em Minas Gerais, especialmente, são instituições ímpares, instituições que prestam serviço de excelência para os deficientes. Então, aqui não falta o quê? Recurso financeiro. Ficou claro aqui. A APAES está despilhas na mão, fazendo festinha, almoço, beneficente, rifa, e não cobre a conta. O deputado vai lá dar emenda, ajuda, mas isso é pouco. Nós estamos querendo criar, para vocês que chegaram agora, ficou claro aqui, querendo criar uma receita para que seja definitiva e permanente. nós falamos aqui, nós citamos várias hipóteses, inclusive convidei os deputados para, em conjunto, nós elaborarmos, o projeto está pronto aqui já, já fiz, para nós pegarmos o dinheiro, o recurso da loteria mineira e destinar para as APAES, que seja um percentual de 50%. É um bom dinheiro, um dinheiro razoável, e precisamos provocar os órgãos governamentais para que eles destinem um recurso no LOA, na Lei de Orçamento Anual, do PPAG, dos quatro próximos anos, para que não ficasse todo ano pedindo receitas eventuais, não resolvem. Você dá uma emenda de 200 mil de um carro, dali dois, três meses, precisa de dinheiro depois para manter a APAES. Então, nós estamos criando uma fonte de renda. Ninguém pode criar despesas sem criar a receita. Todo projeto tem que ser assim, tem que ver de onde que vem esse dinheiro para poder ter uma despesa com a APAES. Nós falamos aqui da loteria mineira e que eu acho que vai resolver em parte. É um projeto que já está pronto, nós, deputados, que vamos assinar em conjunto e vamos colocar, protocolar e colocar para tramitar na Assembleia. Mas nós temos outras fontes de recurso. Eu quero até aproveitar aqui, senhor Jarbas Feldner, a experiência dele como presidente da APAES, agora nossa, conterrânea, de ajudar o governo, todas as partes do governo, a ver de onde, para nós conseguirmos descobrir de onde a gente pode tirar recurso para direcionar para a APAES. Mas recurso de forma definitiva e permanente, para não ficar todo ano só ficando mendigando o recurso. Eu acho que a reunião, a audiência foi muito boa, muita coisa nós aprendemos aqui, eu acho que foi muito importante e agradeço a presença de todos. Quero que vocês contem com o nosso gabinete, que estará aberto, pronto a atender de todos os diretores de APAES. E, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público presente. Convoca os membros para a próxima reunião ordinária. Determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado. 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 Obrigado.